Então, vamos lá. O projeto que vocês vão desenvolver. Esse é o projeto que vocês vão desenvolver. É um dashboard e a gente pegou um dashboard open source, um TypeScript, que é React com TypeScript, é um dashboard e ele não tem dados nenhum. Ele só tem essa interface mochada aí, uma interface com dados fictícios. E o objetivo é que vocês, cada um escolha uma API e obtenha dados dessa API e aplique sobre esse dashboard. No bootcamp passado, a gente sugeriu obter dados de API com dados de COVID. Falar de número de coronavírus, infectados, mortos, recuperados e tal. Algumas pessoas fizeram, usaram essa gradezinha para poder escolher a cidade. A pessoa, então, podia pesquisar a cidade dela e via os números da cidade dela. Algumas fizeram aqui a progressão de casos. Então, a ideia aqui é você usar a sua criatividade para obter os dados de alguma API e construir um dashboard. Dessa vez, eu sugeriria que você, se você quiser fazer com dados de COVID, pode fazer. Mas, assim, talvez exercitar um pouco mais a criatividade e procurar uma API que não seja de COVID. Então, assim, teve gente que fez com dados de criptomoeda, de Bitcoin. Então, cotação do Bitcoin. Qual o valor atual? O maior valor em 24 horas? Como é que o valor está subindo ou está descendo? Apresentar algum tipo de informação extra aqui? Então, assim, tem N APIs que vocês podem obter dados. Aí, vocês vão ter que pesquisar essas APIs, a gente pode ajudar. Pode ser sobre o clima, pode ser sobre cotação de alguma moeda. Algum tipo de dado histórico sobre qualquer informação que vocês acharem relevantes aí. E, assim, o bom desse projeto é vocês exercitarem todo o processo. Porque se a gente der tudo pronto para vocês, der API, der o código, der tudo. Se a gente der tudo para vocês, vocês não aprendem nada. E no mundo real, no dia a dia, assim, quem está trabalhando com programação e tal, isso não existe, né? As coisas não vêm prontas, né? Então, é hora de vocês pesquisarem algumas APIs. Então, se alguma API exigir que você faça um registro, faz seu registro para poder usar aqui, que vai fornecer o topo, que vai acontecer, para você poder fazer a chamada da API. Aí, quando você faz a chamada da API, se você... Você vai falar, poxa, como é que eu faço essa chamada? Vai ter que, de repente, usar um post, uma insônia, ou pelo próprio navegador. Então, assim, é uma oportunidade boa de praticar todo o processo. Não só chegar, colocar uma chamada de API e funcionar, entendeu? Então, a gente... Hora a gente vai estar fornecendo o que você precisa, hora a gente não vai fornecer. Porque se for muito fácil, não aprende, entendeu? Você vai aprender, tem que sofrer um cadinho. Ok? Então, esse é o nosso projeto de hoje. Então, agora aqui é o Barak, que vai falar um cadinho sobre o TypeScript aí. E aí, galera. Eu sou o Barak. É um prazer. Só antes de que a gente comece a falar o TypeScript, falar um pouquinho de mim aqui. Eu já sou programador aqui na App Master há três anos e meio. E a gente começou a usar o TypeScript faz um ano, um pouco mais de um ano, né? E a gente ganhou muito resultado com o TypeScript. O Leslie foi um dos que me ajudou a entrar no mundo do TypeScript aí com o encontro exatamente do GDG. A gente fez um encontro sobre o TypeScript lá, conversou um pouco sobre o TypeScript. Porque tinha sempre essa discussão de por que usar o TypeScript. Eu era uma das pessoas que votava um pouco contra aí. Achava um pouco estranho. Mas aí, a gente teve o encontro do GDG, que o pessoal apontou vantagens e desvantagens aí. Eu comecei a usar o TypeScript e hoje eu sou apaixonado. Eu acho que não tem por que não usar o TypeScript aí nos projetos. E quando eu caio num projeto antigo que tá sem o TypeScript, eu me sinto até meio perdido. Sobre o Bootcamp aqui, o Thiago comentou que não é a primeira vez que a gente tá apresentando. Já é a terceira, ou quarta, a terceira vez. E a gente teve um feedback muito positivo da galera, porque ainda mais a galera que tá começando aí a estudar programação. Acontece muito dos cursos serem muito pegar na sua mão e te levar até o final. E você acaba que você acaba o curso achando que sabe fazer as coisas, mas não sabe 100%. Porque você foi arrastado durante o curso. E aqui a galera realmente sentiu que aprendeu, porque a gente deu... O formato desses encontros deixou que a galera conseguisse meio que caminhar por conta própria. Cada um no seu ritmo e deu certo no final. Então, o que é o TypeScript? Para quem não reparou, o TypeScript é o JavaScript com o type. O type é exatamente o tipo. O JavaScript padrão, ele não é equipado. Quando você cria uma variável, ela não tem tipo. Ela tem os tipos internos, que é controlado internamente, de acordo com o que você declara variável. Mas você tem liberdade de mudar aquele tipo durante o processo e não declarar ele. Não deixar, falar assim, essa variável aqui é um inteiro. Essa variável aqui é um carácter. E muitas outras linguagens têm esse poder. Então, o TypeScript veio para quê? O TypeScript, ele era realmente um fork do TypeScript ou do JavaScript. Que acrescentava algumas coisas a mais, além do tipo. Mas hoje em dia, essas coisas a mais acabaram pulando para o JavaScript também, de tão boas que eram. E hoje, a maior diferença, tem outras diferenças, mas a maior diferença é realmente o tipo. Então, a gente vai cair ali no código. Vocês vão ver que realmente é o JavaScript, só que só com um tipo a mais ali. Você pula para o próximo aí, Thiago? Não tenho poder sobre esse slide por enquanto. Vocês vão ver, quando a gente estiver programando aqui no TypeScript, o tipo que é só acoplado ali no código, quem controla ele é a sua IDE. É o seu editor ali onde você estiver programando. Lá, aquele tipo faz sentido. Durante o... Enquanto o código estiver rodando, o seu código não vai saber do tipo. E isso pode deixar a galera um pouco perdido. Mas aí, a gente vai cair aqui, vocês vão entender. Hoje em dia, o TypeScript, qualquer browser consegue rodar, exatamente porque é o JavaScript, não tem diferença. Então, o TypeScript, ele vem só com as vantagens. Hoje, usando o TypeScript, a gente já tem muito ganho de performance, de confiabilidade, porque você sabe o que é uma variável, você sabe o que é aquele objeto que chegou daquela API, ou chegou naquele trecho de código seu. Você sabe o que ele é, você sabe o que você pode esperar dele, as propriedades dele. E você programa muito mais rápido, porque realmente a maior vantagem do TypeScript, que quando eu comecei a programar, depois de um mês que eu estava usando o TypeScript, é que dá a impressão que o seu código roda de primeira. Porque, se você declarar o tipo certinho, você sabe o que está acontecendo lá no meio do código. Lá no começo, você declarou. Lá no meio, você tem na sua mão uma variável, você sabe exatamente o que ela é, o que ela pode ser, e já te avisa, essa variável pode não ser do jeito que você está esperando. E isso é muita vantagem. Então, galera, bora ir pular para o código aí. Deixa eu só passar mais duas coisas aqui. Uma coisa interessante também do TypeScript, eu lembro também, assim, quando começou a falar mais de TypeScript, a minha cabeça era, assim, a Microsoft querendo engolir o JavaScript, querendo puxar a sardinha para o lado dela, né? Então, tinha muita gente que achava que tinha preconceito contra o TypeScript, porque pensava, assim, logo em Microsoft e tal, e não gostava da ideia, né? Mas aí, nos últimos, eu acho que, quase dois anos, a própria comunidade do RIEC adotou o TypeScript. Eu lembro de um post do Abramov, lá, que é o mantenedor do React, falando uma vez, ele falando que ele nunca tinha usado o TypeScript, que ele não sabia nada de TypeScript, isso tem muito tempo, assim. E o pessoal caiu matando em cima dele, né? E aí, passou um bocado de tempo, assim, ele vendo que as pessoas estavam adotando, usando muito, e você podia usar o TypeScript ou não no React, e, por exemplo, para ele que mantinha o React, não fazia muita diferença para ele isso, né? Mas aí, com a adoção em massa, assim, do TypeScript, a galera que produz o React optou por incluir o TypeScript como se fosse o padrão, assim, né? Então, o React hoje, você pode programar com o TypeScript ou sem o TypeScript, mas com suporte total, assim, é bem mais completo, né? E de lá para cá, aumentou muito o uso do TypeScript, para quem está programando, é bom porque você erra menos, é muito bom, para a empresa também é muito bom, porque o cara, quando ele erra menos, ele faz a coisa mais rápida e dá menos problema em produção, porque se o cara está programando e deixa um bug ali, e não percebe, né? Aí, aquilo vai para a produção, quando alguém estiver usando, lá no mundo real, é que vai ver que deu um problema e tal, então, tem que ser... Então, o TypeScript, ele vem com essa vantagem também, né? Então, galera, vou jogar aqui na tela de cima só o que for relevante aqui. Ontem, o Thiago mandou um e-mail aí para vocês, para vocês deram uma olhada lá no projeto. A gente já deixou um projeto pré-pronto lá no nosso GitHub, com alguns passos que já eram para vocês fazerem antes da nossa apresentação aqui. Por quê? Já preparar a sua IDE, preparar o seu ambiente de programação, para só a gente pegar aqui o TypeScript de uma vez só. Então, já é para você ter instalado o Node, o gerenciador de pacote, o Yarn ou o NPM, e declarar lá o nosso projeto. Por quê? Aquele dashboard que o Thiago mandou lá, ele já está prontinho lá, os componentes, pelo menos a parte visual, está pronta lá nesse repositório. Além disso, tem algumas documentações aqui, e a gente vai botar a mão na massa aqui. Antes de cair no dashboard, deixa eu explicar para vocês um pouquinho do TypeScript, porque também tem o basicão aqui. Deixa eu mostrar aqui a minha IDE, está dando para ver de boa aí. Eu dei um zoom aqui, deixa eu dar um zoom maior aqui. Assim está bom. Vou começar aqui. O TypeScript. Como é que ele define os tipos lá? Vamos fazer aqui. TypeScript aqui. Aqui, se você está familiarizado com o JavaScript, você... Isso aqui não tem nada demais. Você está pegando, criando uma variável texto, e botando um texto nela. A media está reclamando aqui, só porque eu não estou usando essa variável aqui. Mas se eu dar um console aqui, provavelmente ela vai reclamar que texto... Ah, não. Eu ia falar que ia reclamar que texto está escrito errado, mas é porque ele está em português. Aqui não tem nada demais. É o JavaScript normal. Só que, a partir do momento que... Eu já tenho uma diferença nisso aqui, que é antes mesmo de eu programar, que é o tipo do arquivo aqui. Em vez de usar o .js nos arquivos, a gente bota o .ts, que é para avisar para a IDE que esse arquivo aqui é TypeScript. Então, você pode esperar algumas coisas diferentes nele, porque ele vai estar adaptado para o TypeScript. Então, ele não vai reclamar que vai ter algumas coisas diferentes nesse arquivo. Aí, a primeira coisa que você já vê aqui, quando eu passo aqui o mouse, talvez você estiver usando a mesma IDE que eu aqui, o próprio VS Code já avisa aqui. A variável do tipo texto, ela é uma string. Isso já vem aqui do... Já tipou a nossa variável. Então, a variável. Por que? Ele inferiu que ela é do tipo texto, só porque eu passei uma string para ela. Entendeu? Beleza? Porque eu perguntei, entendeu? Mas eu não consigo ouvir nada. É bem triste. O... Só do... A minha IDE. Esse tipo aqui, quem inferiu é a minha IDE. O VS Code aqui que eu estou usando, ele pegou o tipo lá da... Ele pegou e falou assim, a variável do tipo texto recebeu uma string, então eu espero que ela seja uma string dali para frente. Então, a IDE já percebeu aqui, falou assim, o texto tem um tipo inferido como string. Então, beleza. Só que eu posso criar variáveis que... Deixa eu dar o control log aqui também. Eu posso ter variáveis que elas não são criadas e eu já tenho o valor delas na hora. Aí, como é que eu faço para definir o tipo desse tipo de variável? Eu consigo usar essa anotação aqui. Eu declaro o tipo declarativo. Eu, em vez de inferir que eu falasse assim, o tipo é inferido como string, eu falo assim, é especificamente definido como number. Eu falo aqui o número, e aqui eu falei o tipo dele, é um number. Eu posso falar que o tipo é string? Posso. Aí, o que vai acontecer? Aqui, no caso, eu tentei botar o 42 no tipo número. Aí vai falar assim, aí é o primeiro contato de vocês com os erros de TypeScript. Geralmente, o erro, se você ler, você vai entender. Está em inglês, mas é tranquilo. Eu falo assim, o número, o tipo número, não pode ser atribuído no tipo string. Por quê? Porque eu tenho um número aqui, que é o 42, e eu falei que meu número aqui, no caso, é uma string. Então, ele vai falar assim, você está tentando botar um valor que é de número numa variável que é uma string. e não pode. Então, o nosso número tem que ser do tipo número. Uma coisa que, quem está começando em TypeScript aí, começa a perceber que o número aqui, no caso do tipo, ele é qualquer tipo de número. Se você está vindo de outra linguagem, lá tem o int, float, long. Aqui, no caso, é só número. Tudo é definido como número. Beleza, bora aqui para o próximo. Além desses tipos aqui, o... Vou dar um consolar aqui. Barak, você podia esconder esse painel lateral também, que aí vai... Não, o Explorer dos arquivos. Esconder? Eu vou só diminuir aqui, porque eu... Calma que eu abriu... Ah, tá. É. Que aí dá para ler os comentários melhor ali, tá vendo? Tem comentários com orientações aí. É porque ficou... Vou tentar botar o maior possível aqui. Um Command B, você fica variando. Eu uso bastante isso. Quando você quiser voltar. Command B. B. Ah, pode ser. Aí vai ter mais espaço aí para vocês. O... Além dos tipos que a gente já está acostumado, string, número, o TypeScript tem um tipo que a gente acaba usando muito, que é o N. O N, além de ser um tipo de uso muito, é um pouco armadilha, assim. O N, ele é realmente uma variável que pode ser qualquer tipo. O N é de qualquer coisa. Essa variável aqui, ela pode... Se eu tentar botar um número nela, ele vai aceitar. Por quê? Ela é qualquer coisa. Se eu vir aqui e falar aqui que o nada é uma string, ele vai aceitar porque é qualquer coisa. Isso aqui, se você bater o olho, é JavaScript. O JavaScript é exatamente assim. A partir do momento que eu defini o valor, ele vai reclamar quando for diferente daquilo. Aqui que entra o TypeScript mesmo. Então, se você pegar seu código JavaScript, às vezes, você vai reparar que muitas vezes ele já está declarado como N. E quando ele já tenta inferir um tipo naquelas variáveis, ele já vai botar tudo como N, assim. Então, se você não estiver usando o TypeScript, ele já tem um tipo. Só que o tipo é esse qualquer coisa. Além desses tipos aqui comuns, a gente pode ir gerando os tipos a partir deles. Um deles é o Array. Aqui, no caso, eu tenho uma lista de texto que, no caso, é um Array vazio. Não é um Array sem nada. Só que eu declarei que ele vai ser um Array de String. A notação é exatamente essa aqui. Eu falo que é uma String, só que eu falo que eu vou transformar em um Array. Então, é um Array desse tipo aqui. E ele vai tratar do mesmo jeito. eles vão ver que a minha ideia vai começar a me ajudar. Se eu pedir ajuda que ela vai me oferecer os métodos de um Array, o concat, o find, o indexoff, a minha ideia já sabe que aquilo é um Array. Vou passar o mouse aqui em cima. Ele falou que é um tipo, um Array de String, e foi definido explicitamente falando que é um Array. Se eu tentar acessar aqui e botar um String, ele vai aceitar. Mas se eu botar um número, ele vai reclamar. Então, mesmo a minha variável não tendo nenhum valor, aqui é um Array vazio, ele começa a ter os tipos ali para frente. Então, eu tenho uma variável já com os tipos mesmo não tendo valor para ela. porque no JavaScript se eu declarar esse Array aqui vazio, ele é nada. Eu posso botar o String, o número, qualquer coisa aqui dentro. E do mesmo jeito que eu posso declarar o tipo explicitamente, o Array também vai funcionar com o tipo implícito aqui. se eu criar uma variável e definir que ela é um Array aqui, no caso de número, ela vai virar um tipo implícito. Olha lá, o termo tipo inferido através da inicialização. Ele sabe que é um Array de número ali. Um Array, um número com Arrayzinho. Então, através do jeito que ele inicializou, ele foi lá e inferiu que aquela variável ali agora vai só tratar com o Array do tipo, com o Array de números. O Deser falou ali que outro jeito de declarar aqui o Array é exatamente se eu passar esse o tipo assim, Array String. Também pode fazer você não cair muito nessa notação aqui. Por quê? Isso aqui é como se fosse a função, minha cabeça funciona como se fosse a função do tipo. É o que chama de generics, que você está passando uma variável para aquele tipo ali. Aqui que você está falando, realmente, fica até mais legível, você fala assim, é um Array de String. Aí, no caso aqui, você bota qualquer coisa aqui, é um Array de números. Aí, ele vai, aqui, a ajuda vai ser exatamente a mesma. Ele vai falar que é um Array de números aqui. Aqui no ConteV, essa chavezinha aqui, não assusta muito não, que é como se fosse uma função, ele está passando um Array e o parâmetro dela aqui é o String. Então, você está só pisando assim, é um Array de quê? É um Array de String. Além desse tipo aqui, tem a tupla. A tupla é um Array complexo, que no JavaScript seria mais fácil fazer. eu declaro o tipo de cada coisa. Por exemplo, aqui eu tenho um Array que está guardando um endereço. O primeiro item do Array é a rua, o segundo é o número e o terceiro é o bairro. eu consigo definir assim, o primeiro número aqui, o primeiro é um é um String, o segundo é um número e o terceiro é um bairro. Aí você vai ver quando ele 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 vê a ajuda aqui, ele vai falar o tipo e vai falar assim, esse aqui é uma tupla de um tamanho fixo. Então, se você tentar acessar falar que o tupla 3 aqui é igual a 3, ele vai reclamar. Ele vai falar assim, ó, é um tamanho fixo. não tem como eu dar uma saída nesse cara aí. Você está estourando o tamanho dele. Então, esses aqui são os tipos básicos, assim. Geralmente, quando você está começando o TypeScript, todo mundo vai te mostrar esses tipos aqui. Tá beleza aí, galera? Todo mundo caladinho aí no chat. Alguma dúvida aí para a gente continuar? Não. Beleza. Se quiser adicionar alguma coisa, fala também aí, tá, bicho? Se você achar que tem algum detalhe importante aí, fala também. É, o Leser mandou ali no chat, pode falar aí também, você que manda. Tá. Normalmente, muita coisa não vai precisar de tipar, igual o Barack falou, né? A inferência do TypeScript é uma das melhores coisas dele. Você vai ver muito casos aqui que realmente se você bater o olho assim por cima você vai ver JavaScript, você não vai ver TypeScript, mas ter a possibilidade de tipar explicitamente ajuda demais, porque às vezes de cara você já consegue definir o que é uma função vai retornar e a partir dali começar a trabalhar e seu código vai te ajudando muito mais. É, também pode acontecer da pessoa cair num projeto onde tem alguma regra de Lint lá que força a informar tipo em tudo, tem essa coisa também. Você pode pegar um projeto onde você não consegue usar alguma coisa sem declarar o tipo. É, acontece muito nos nossos projetos aqui, a gente usa o ESLint que é uma ferramenta que é para qualidade de código ela define algumas regras para aquele projeto de espaçamento tem que ter ponto e vírgula ou tem que ter a vírgula tem que ser desse jeito porque o JavaScript dá muita liberdade então a gente usa esse Lint para travar algumas regras para ter o código padronizado e uma das regras que você pode colocar é forçar assim, todas as variáveis têm que ser explicitamente tipadas ou tal tipo de variável tem que ser explicitamente tipado ou até porque aqui por exemplo eu mostrei que dá para você ter uma variável que está implicitamente tipada como N mas eu posso explicitamente falar que ela é do tipo N e às vezes isso não é muito legal então tem projeto que nós tem a regras de não poder tipar do tipo N ou só poder botar o N em alguns casos mas bora pular para uns tipos um pouco mais complexos aqui que ali são variáveis e a gente viu um pouco do Array aqui vamos ver uns objetos que vai cair mais na realidade aqui nossa lá o nosso endereço estava declarado como no caso aqui ele vai reclamar essa reclamação aqui é só porque o endereço está sem o o se cedilha aqui aí é só adicionar no adicionado lá no exemplo passado o endereço estava declarado no Array e já mantinha o padrão no JavaScript vai botar tudo no objeto a gente consegue definir as keys e fica claro para quem estiver olhando depois vai ter um no caso aqui eu tenho uma rua que é o barão de Rio Branco o número e o bairro eu consigo aqui no TypeScript também declarar antes o que vai ter no Array no objeto aqui no caso dá para você ver que eu exatamente como eu criei o objeto aqui embaixo eu criei um objeto aqui em cima falando os tipos dele então posso até estourar aqui para vocês verem como é ficou parecido a única diferença aqui é deixa eu arrumar a indicação aqui a única diferença aqui é que eu estou usando o ponto e vírgula aqui para separar em vez de usar a vírgula do objeto normal então o que eu falei eu vou ter uma variável que é do tipo endereço que ela é um objeto e ela deve conter os itens rua, número e bairro então dá para você ver que a IDE realmente sabe exatamente o que é aquela variável ela sabe o que é um objeto sabe o que tem naquele objeto e sabe exatamente o tipo de cada coisa daquele objeto então quando eu cheguei aqui e declarei aqui ela não reclamou de nada mas por exemplo se eu viesse aqui o que poderia acontecer no JavaScript e falar que tem um apartamento aqui por exemplo e falar que meu apartamento é 505 ele vai reclamar aí o é mais um passo no treinamento de conseguir ler os erros do TypeScript quando você começa a ver os erros de objeto geralmente é uns erros um pouco grandes você não vê erros maiores ainda que ele quando é no objeto ele começa a dar o erro meio que da raiz e vai afunilando no erro até chegar lá no ponto que está errado então muitas vezes nesses erros de objetos eu começo a ler digitais para frente ele fala que ele fala aqui que que no objeto tem propriedades conhecidas e apartamento não é dessas dessas propriedades porque apartamento não pertence no tipo rua número bairro tipo assim o meu tipo de objeto declarado foi esse e o apartamento não tem porque antes o que ele falou ele falou que isso aqui que é um objeto não é do tipo esse aqui quando você tem muitos níveis no objeto quando ele é muito nesteado tem um objeto dentro do outro ele vai reclamando de cada nível até cada nível até chegar lá no final e falar assim esse tipo aqui está errado então é bom começar a ler do final mas se você ler tudo você vai realmente encontrar onde que está o erro ele vai te apontando para o erro e se você realmente pegar começar a ler aqui ele vai estar bem claro o que ele está te mostrando o apartamento não existe nesse objeto aqui você falou que tinha isso e o apartamento não faz parte então ele vai reclamar aqui beleza ali no caso eu botei um apartamento aqui deixa eu só comentar aqui para cima porque eu trabalhava o mesmo nome roubar esse console log aqui no caso ali em cima eu até tinha botado o apartamento aqui a gente botou o complemento só que tem gente que mora em casa tem gente que não mora em casa tem gente que mora em apartamento tem gente que não vai ter esse complemento então o que eu posso fazer eu posso botar essa interrogação aqui para falar que ela é uma uma chave opcional que o valor dela pode não estar definido como é que ele vai mostrar aqui ele mostrou os tipos e falou assim o complemento talvez existe o complemento é uma dúvida ele é uma variável opcional então pode ver aqui no meu endereço eu não defini o complemento e ele não reclamou se eu tirasse o bairro por exemplo ele ia falar o que ó o bairro está faltando a propriedade a propriedade bairro está faltando no tipo aqui nesse objeto que é assim mas ele é o meu endereço tem que ter o bairro então quando você não declara com a interrogação ele vai falar assim aquele tipo ali tem que ter nesse objeto mas quando o meu complemento aqui por exemplo se eu botar ele ele não vai reclamar a midea até ajudou aqui ó complemento já sabia que era um tipo que era uma propriedade que estava faltando nesse objeto e é do tipo string vou botar aqui o 502 aí ele não reclamou porque ele sabe que complemento faz parte desse objeto e é do tipo string mas se eu botar outra coisa aqui por exemplo que eu tinha botado apartamento tem um complemento aqui no apartamento mesma coisa mas ele vai reclamar ele vai falar esse aqui não faz parte esse aqui faz parte então por exemplo se eu fizer aqui já tem um monte de erro encadeado aqui tá faltando o apartamento que tá sobrando se eu tirar ele vai falar assim ó tá faltando o bairro beleza galera tá dando pra seguir aí então porque o objeto aqui é uma das coisas que a gente mais vai usar ele realmente tem essa declaração aqui que ajuda muito no JavaScript porque até a hora que você cai um objeto ainda mais se for um objeto por exemplo de uma API que você vai cair e vai às vezes não vai estar no formato que você espera aqui você vai saber exatamente que o meu endereço tem as seguintes propriedades ó eu sei que o bairro tem lá no meu endereço o número a rua e o complemento talvez tenha talvez não é se eu por exemplo fizesse o bairro chamar aqui botar o ponto aqui ele vai ele vai me me sugerir os métodos de string porque ele sabe que o bairro é uma string o ele vai ele vai falar assim ó já que esse bairro é uma string você pode usar todos esses métodos de string se eu botar o número e botar o ponto aqui ele vai me sugerir os métodos de número porque ele sabe que ele é um número então eu posso dar o to fix ele sabe que aquilo ali é um número que eu posso usar os métodos do número mas se eu botar o complemento e botar por exemplo ele sabe que é uma string então ele vai sugerir os métodos de string mas se eu botar um 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 slice no caso aqui está definido mas se eu tirar ele aqui eu estava esperando um erro mas ele não deu erro alguém sabe por que é por causa do slice se sem o slice vai dar o erro é galera falhou aqui eu achei que a IDE é para reclamar que esse cara aqui ele pode não ser definido então não posso usar esse cara aqui mas no caso aqui a IDE não reclamou não recebi nenhuma ajuda ali então vamos continuar a IDE não quis ajudar aqui não eu concordo contigo que está estranho beleza é porque geralmente quando acontece isso na verdade a IDE o código é até meio chato ele vai falar assim realmente o esse esse cara aqui não não é ele pode ser não ser definido então você não poderia usar isso e nesse caso realmente não foi definido ela deveria ter reclamado mesmo ele realmente entendeu que aquele cara ali é um stream é um pouco estranho assim é bola para frente depois eu vou dar uma conferida aqui porque pode ter acontecido isso aí às vezes pode até apertar pode ser o o VS Code aqui não quis me ajudar nesse caso não é uma coisa que eu também eu ia falar que eu esqueci é que meu VS Code aqui está sem nenhuma extensão do TypeScript instalado que uma extensão que a gente usa muito é o TypeScript Hero que quem está acostumado com o VS Code ele vive nas extensões tem várias extensões que rapidinho você clica nesse botão aqui você procura aqui alguma coisa que pode te ajudar você procura o TypeScript aqui vão ter várias extensões que podem te ajudar com o TypeScript e uma que a gente usa muito é o TypeScript Hero que a gente dá alguns poderes aqui eu estou com ele não instalado aqui talvez é por isso que ele não reclamou aqui mas vamos continuar aí depois a gente descobre porque não reclamou aqui no meu caso eu declarei eu declarei minha variável e já falei assim o tipo aqui dela é esse aqui mas tem outro jeito que eu posso fazer isso por exemplo eu tenho a variável aqui do endereço se eu tivesse outra variável do endereço eu teria que declarar de novo o tipo em cada variável que fosse parecida eu teria que redeclarar aquele tipo então uma coisa que a gente pode usar é o interface aqui criar um tipo genérico eu tenho um tipo que é o endereço e ele tem essas propriedades aqui então agora quando eu for declarar uma variável calma que IDE foi longe quando eu for declarar uma variável meu endereço lá eu posso falar que ela é do tipo endereço vou botar um let aqui porque vou mostrar logo aí a gente já sabe que a minha variável é do tipo endereço e se você pelo menos aqui na minha ideia se você botar o mouse em cima ele vai falar que é do tipo endereço mas se você segurar o control o command eu estou no Mac ele vai te mostrar o que é esse tipo aqui o endereço tem rua número e bairro então esse cara aqui é do tipo endereço eu posso esperar aqui que ele tem o bairro número e a rua e eu posso ter várias variáveis endereço comercial que também é do tipo endereço a ideia Barak de trocar seis por meia dúzia tem uma outra maneira de fazer isso aí que eu também costumo ver bastante e tem até uma leve preferência que é o type que é o type é na verdade o Ness você vai ter que tirar uma dúvida qual que é a diferença dos dois que é realmente trocar seis por meia dúzia porque até uma dúvida que surgiu aqui com a gente a gente não não entendeu assim que é o que o Romo o Lese falou é exatamente isso aqui endereço eu posso declarar desse jeito aqui o type e falar o que tem nesse tipo aqui que é exatamente a mesma coisa vou usar aqui em vez da interface aqui eu posso declarar como type aqui e falar pra mim realmente eu tenho preferência por esse porque fica bem claro que eu tô criando um tipo novo um tipo novo endereço ele tem essas coisas e aqui ele vai lidar com a mesma coisa o interface você pode usar tipo quando você cria uma classe e você pode como é que chama implement você pode usar o implement semelhante a Java por exemplo as outras linguagens tipadas aí você pode falar aquela classe implementa essa interface agora com o type você não necessariamente tem que usar na classe você vai atribuir do jeito que você fez na linha 51 e 52 você fala essa variável do tipo endereço e ela pode receber qualquer coisa no caso uma classe que realmente implemente isso é uma coisa que eu não tinha reparado antes mas acabei de reparar é que aqui só de eu passar o mouse em cima do meu tipo aqui ele já falou o que tem dentro desse tipo o que não aconteceu no interface no interface eu tive que segurar o command aqui pra ter mais informações aqui no caso as mais informações mostram a mesma coisa mas só de eu passar o mouse aqui já me deu mais informações sobre o meu tipo então realmente é muito parecido só que igual eu tô vendo nos comentários ali embaixo você vai falar de outras coisas eu acho que interface não dá pra fazer isso dá? não, não dá não é só com type mesmo é, vamos pular pra cá que é exatamente a interseção aqui por quê? aqui no caso eu criei o endereço aqui que é o endereço o endereço normal e usei o endereço comercial sendo a mesma coisa mas o que acontece às vezes o endereço comercial você tem mais coisas do que o endereço normal aí já entra a união e a interseção de tipos o que acontece é que eu posso pegar dois tipos que são que eu criei e juntar eles ou falar pegar coisas que são incomuns entre eles então aqui eu criei dois tipos que é o contato o e-mail e o contato telefone meu contato e-mail tem o nome e o e-mail meu contato telefone tem o nome e o telefone não dá pra você reparar que o nome tá nos dois mas a segunda a segunda propriedade aqui do meu objeto ela varia de um objeto pro outro e aqui eu criei um contato que na verdade vai ser a junção dos dois o que eu falei que o meu contato vai ser ou um ou o outro aqui no caso quem já tá acostumado a usar a barrinha aqui no pro UOL na programação aqui no caso aqui em vez de usar a barra o duplo que é a do do javascript normal no tipo aqui eu não tô fazendo eu citei o UOL aqui mas na verdade não é um UOL ele tá fazendo a união então por isso que é só uma barra aqui que é a ideia é similar ao UOL mas no caso não é exatamente a mesma coisa porque aqui eu não tô devolvendo um booleano não tô devolvendo um true ou falso eu tô realmente falando assim que o contato ou vai ser de um tipo ou vai ser do outro então quando ele quando eu tô fazendo isso ou um ou outro então aqui o meu contato é o que? ele ele tem o nome ele tem o e-mail ele tem o telefone ele vai cair no mesmo caso lá do do das variáveis que são que são opcionais como eu tenho um ou outro eu sei só que a única vez que o MDS sabe afirmar que ele tem é o nome porque o nome tá nos dois então se eu pegar aqui e pedir pra ele recomendar ele vai falar assim ó o nome eu sei que ele tem com certeza ele tem porque ou ele é um contato de e-mail que tem o nome ou ele é um contato de telefone que também tem o nome então o nome eu sei que ele tem mas o telefone por exemplo eu não sei se ele tem por quê? porque o telefone não existe no contato de e-mail ele ele é um dos dois então se se o se eu cair no código e tentar pegar o telefone ele já vai falar assim ó calma aí você não sabe se ele tem telefone se eu fizer por exemplo um if aqui pra garantir se eu tiver contato no telefone e botar meu console log dentro desse if no caso ele vai reclamar aqui na verdade você pode usar aquele optional chain aquela interrogação antes do ponto aí deve funcionar agora sim ou o quê? no if já deveria funcionar também a media não tá muito feliz não como é um let eu acho que eu posso declarar eu posso fazer dar o valor aqui né posso botar o nome aqui botar o telefone uma coisa que eu costumo fazer um pouco diferente por exemplo na linha 75 você colocou como let eu colocaria por exemplo como um type um type é porque porque aqui ele é um novo tipo que resulta da união de outros dois tipos né é porque aqui o que eu fiz eu criei o o contato já declarei o tipo mas realmente como você falou daria pra fazer um type igual eu fiz aqui em cima né eu declarei um tipo que é um que é um endereço eu posso fazer um tipo contato o contato global ele é essa união aqui realmente meu contato é do tipo contato aí vai cair no mesmo caso aqui só que agora ele vai falar que o contato é do tipo contato e agora que eu declarei aqui o telefone eu não posso declarar mais o e-mail eu acho porque ele vai falar assim tem um mas tem o outro então qual que é o meu tipo ele vai inferir pelo último eu acho ele vai falar assim o telefone não existe porque tem o e-mail então se tem o e-mail é do contato e-mail deixa eu tentar inverter aqui pra ver se ele vai reclamar se eu inverter ele vai deixar passar não ele vai reclamar do mesmo jeito porque eu como eu declarei aqui tudo ele vai inferir que só esse cara aqui tá certo esse aqui eu já tô extrapolando assim fazendo testes bizarros o post-maltinho agora vai funcionar será? é tudo aqui? sim não vai declarar do mesmo jeito eu ajudei aquela mãe realmente porque como eu tô declarando como aqui eu tô inferindo que pode ser um contato e-mail ele vai não vai deixar o telefone botando o e-mail aqui parece que ele realmente falou assim pode ser um contato e-mail ele continuou com a possibilidade e aqui quando eu declarei só o número do telefone ele deixou ele falou assim ah esse cara aqui é um contato mas ele não contato o telefone já virou o tipo ele entendeu que esse cara aqui como ele podia ser um contato e-mail e um contato telefone como eu declarei ele com as propriedades do contato telefone ele aqui pra baixo ele falou assim é um contato telefone aqui ele continua ele continua sendo contato mas aqui pra baixo ele é um contato telefone então o Vinícius perguntou ali se ele pode ser os dois ao mesmo tempo em vez de ser um ou outro é o que eu levo parte aqui de baixo que é o em vez de fazer o ou aqui que é a interseção eu posso fazer o a a união com o E só lá os console logs aqui a gente tá reclamando aqui porque tá declarado duas vezes o o o que ele fala aqui aqui eu tenho uma variável que é o contato completo que ele é o contato e-mail mais o contato telefone então o meu contato completo eu pedi aqui a ajuda pra ele eu pedi a ajuda pra ele aqui o que pode ter dentro desse cara aqui ele tem o nome o e-mail o telefone porque ele sabe que 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 tem umas propriedades aqui tem outras e esse cara aqui virou a junção dos dois então isso aqui realmente a gente usa muito pra ir expandindo nossos tipos aqui por exemplo aqui eu tenho eu sei ele sabe que eu tenho o telefone e se se eu tivesse um contato aqui que é o o um 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 comercial ele é um contato e-mail por exemplo o deixa eu só dar o consolado nele aqui pra ele parar de reclamar aqui no caso eu 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 que é só um só o o contato e-mail eu poderia juntar aqui o contato telefone mas eu posso juntar direto aqui aqui no caso esse que é um tipo declarado lá em cima mas eu posso direto aqui falar assim ah não meu contato comercial tem também a propriedade de cnpj que é um sting aí aí ele fala ele sabe agora que o meu contato comercial é um contato e-mail mais a união desse outro objeto aqui que no caso aqui não tem nome aqui no meu caso o meu contato telefone tem um nome mas aqui em cima ele foi declarado do mesmo jeito então se eu tentar acessar o contato comercial ele sabe que tem as propriedades do e-mail mas a propriedade que eu falei ali e do mesmo jeito eu posso botar aqui que tem o cnpj opcional aí ele vai saber que também ó talvez é um cnpj então os tipos eu posso ir nomeando eles desse jeito aqui né criando types como até o Lester falou assim é melhor porque aí você vai deixando seu código mais limpo é uma boa prática e vai ficando bem declarativo né eu sei que tem um contato com o telefone sobe de olhar pelo nome aqui mas eu também nada impede de em algum caso específico eu declarar direto aqui no tipo falar assim ó isso aqui é uma variável que ela é diferente das outras ela tem esse tipo aqui mas ela não é esse tipo puro ela também tem essa propriedade aqui então você tem esse poder aí no typescript beleza galera tem mais alguma dúvida aqui antes de a gente passar pra próxima parte aí alguém tem um comentário pra fazer pra mim tá beleza tá dando pra entender bem é só realmente como você falou por boa prática às vezes pra ficar um pouquinho mais limpo é bom criar separados os tipos e depois atribuir em vez de fazer direto mas é um poder que a gente tem que dá pra fazer todo poder você escolhe se vai usar ou não mas realmente declarando os tipos a medida que você vai criando eles ainda mais se for um tipo muito complexo porque é um objeto um objeto geralmente tem uma tendência a ficar complexo faz sentido que o typescript tenta gerar as extras que o javascript costuma ter que às vezes não deixa tão legível o código aí é bom a gente tentar só seguir pra não tentar usar tanta liberdade também que ele oferece porque ele acaba herdando coisas do javascript também tipo o N que não é uma boa prática né então galera o que a gente viu até agora a gente viu os tipos básicos lá do typescript a gente viu os objetos aqui como é que declara criar os objetos complexos a parte opcional e como fazer a união aqui a interseção a interseção é um O e a união é um E aqui mas se quiser declarar que é um ou outro ou a união dos dois aqui declara você pode declarar desse jeito bora dar uma acelerada aqui porque já acabou nossa primeira hora e a gente tem que chegar lá no código mesmo só passar pro último ponto aqui que é as funções por quê? você vai cair a gente vai cair nesse caso aqui que são as funções no 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 JavaScript aqui é o eu também vou reclamar aqui no caso que não tá sendo usado aí que um console.log não vai resolver o que eu fiz aqui? eu tenho minha função que é uma função mais basicona que é a primeira que você cria quando você tá aprendendo JavaScript que abre soma aqui eu fiz uma função que recebe um número recebe outro número e retorna a soma dos dois números só que aqui ó você vai ver que eu declarei o tipo dos meus atributos o TypeScript e pra mim isso aqui é o com certeza foi a melhor parte de todas você consegue declarar o tipo dos seus atributos sua função e quando eu for usar a minha função ela já me avisa aqui ó se eu não tivesse vendo essa parte aqui de cima né eu tenho eu tenho certeza como é que eu uso a minha minha função primeiro que eu tô esperando dois argumentos e eu recebi nenhum e eu sei que a minha função soma ela tem um argumento do tipo número um outro argumento do tipo número e ela retorna um número o retorno aqui pode ver que eu nem declarei ele eu nem falei assim ó vai retornar um número mas ele tem um retorno inferido aqui porque ele sabe que ele somou dois números e ele tem que retornar um número então ele deixou bem claro aqui o que a minha função faz não o que ela faz mas o que ela recebe e o que ela vai retornar vai receber um número outro número vai retornar um terceiro número aqui no caso eu usei o function aqui mas se você já estiver usando o S6 aí nada impede você usar o arrow function que é a mesma coisa essa parte aqui de cima é exatamente a mesma coisa fazendo exatamente a mesma coisa inclusive eu acho que o não eu falo que o auxílio aqui é o mesmo mas ele manteve ali com o arrow function ou com o function aqui pra quem não tá acostumado é a mesma coisa aqui de cima aqui eu tô criando uma function que chama soma que recebe esses argumentos e retorna isso aqui aqui no caso eu tô criando uma variável que recebe uma função essa função aqui ela não tem nome é uma função que não tem nome apesar da minha variável ter um nome e essa função aqui é a mesma coisa recebe dois argumentos o A e o B e isso aqui é o que ela vai onde que ela vai usar a função que é uma setinha por isso que a gente chama de arrow function que é a função de set aí ela retorna esse A e B aqui e do mesmo jeito eu criei aqui eu declarei os tipos aqui e ele conseguiu inferir o retorno beleza aí? uma vantagem da primeira abordagem que você fez ali é que ela tem um nome então no debug tipo assim dê um erro o stack 3 do erro vai ser mais explícito no nome da função em que deu erro embaixo deu erro numa função anônima é um pouco mais complicado mas dá pra chegar lá também é eu tô mais eu tô incrívelmente mais acostumado com essa aqui faz tempo que eu não uso uma function mesmo a de baixo inclusive em vez de ajudar ah não deixa eu ver ah não é porque o nome também da função é o maior ela costuma ser mais resumida o Alan falou ali que a era o function também opa também aparece lá no no debug só que geralmente tinha uma variável é aí aparece só não é explícito é cada um tem uma vontade e desvontade tem questão de 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 escopo também mas não é o nosso foco aqui mas realmente tanto faz você pode usar qualquer uma das duas no caso aqui no Tatscripts a declaração é bem parecida assim o conselho é tentar seguir a segunda porque ela é muito mais usada né tipo quem não tá acostumado acostuma né com essa interface aí aí conseguir bater o olho e saber ver as diferenças por exemplo esse aqui tem um igual que aqui não tem que realmente o pessoal perde ele e é uma setinha aqui a diferença é essa e aqui no caso realmente é uma função que eu tô uma variável que eu tô botando esse valor nela e aqui eu tô realmente declarando uma função é aqui eu até mostrei aqui que o tipo do nosso retorno falou que é um número mas ele inferiu mas eu posso eu posso declarar explicitamente falar que o tipo da minha da minha do meu retorno é uma uma que o tipo do meu retorno é aquela coisa porque aqui eu tenho um fatorial e o que que ele fez como o fatorial é uma função função recursiva aqui que o fatorial do número é o número vezes vezes ele menos um vezes ele menos um até chegar lá no 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 né e como ele foi fazendo esse retorno aqui ele não conseguiu inferir um tipo então o que que ele falou assim ó é uma função que recebe um número mas retorna qualquer coisa eu não sei o que que é é qualquer coisa e aqui no meu resultado ele falou assim ó é qualquer coisa porque ele é um um eu tô atribuindo a ele o resultado dessa função aqui o fatorial de 5 nós sabemos que é um número mas o código aqui não conseguiu entender que é um número então o que que eu posso fazer tem vários jeitos de fazer isso eu posso um jeito eu posso declarar aqui falar assim ó essa função aqui é um número e ela vai retornar um número então aqui o meu o meu resultado agora já ganhou um valor aqui você vai ver que ao invés de retornar um n aqui ele sabe agora que ele retorna um número se eu falar aqui que ele retorna um string eu acho que ele vai reclamar porque eu falei com ele esse ó esse aqui retorna um string mas aí o que que aconteceu de cara aqui eu já retornei um número aí ele falou assim ó o número não é um string você tá retornando errado e aqui no caso também ele falou assim ó esse aqui vai retornar um número o número não é um string e isso aqui é uma das coisas que ajudam muito a gente quando você tá fazendo uma função que vai ser uma função mais complexa o fatorial já tem uma complexidade mas não é muito grande de cara você já pode declarar e falar assim ó essa função aqui vai retornar tal coisa tá no número você tá pensando que vai vários retornos aqui no caso tem um retorno nesse if aqui e um retorno no else né um retorno fora do if ele o CDE é pra avisar ó todo retorno tem que ser um número se eu tiver um if a maior do que 3 retornar um string aqui ele vai reclamar ele vai falar assim ó chegou aqui num ponto aqui que você tá retornando um string e nesse você não pode retornar um string sendo que minha função é retornar um número a não ser que eu falo aqui que vai retornar um número mais string mas aí que vocês vão ver que vai gerar mais alguns erros provavelmente porque se a minha função retorna um string também eu não posso multiplicar um número pelo menos um string então no caso deixar explicitamente declarado que ele vai retornar um número aí já sabe o resultado é um número outro jeito de fazer isso é você realmente criar um uma quando você criar a variável você pode já declarar o tipo dela assim a minha função aqui por exemplo ela não tá ela não tem valor mas eu sei que o tipo dela é uma é uma função que recebe o recebe um número outro número e retorna um número mesmo ela não tendo valor ainda a IDE já já sabe o que ela é então eu posso eu posso fazer aqui e declarar eu posso usar ela com a IDE já sabendo o que ela é e a boa prática lá que o Desi tinha citado é usar isso num tipo tipo assim eu tenho um vou criar um tipo aqui é um funct que é esse tipo aqui e a minha função é desse tipo aqui então quando eu tiver uma função que é que ela tem os mesmos parâmetros eu posso ir reaproveitando esse tipo aqui ou como tava eu posso declarar direto aqui beleza aqui é o mesmo caso lá do objeto na verdade eu acho que tu tá reclamando porque tava esperando uma declaração aqui atrás onde tá declarado na verdade eu acho que eu tenho que pular com essa declaração de cá pra cá é o contato completo deixa eu comentar esse cara aqui o que eu fiz aqui eu tenho uma função que que envia um e-mail e ela tá esperando que ela vai receber um contato e esse contato tem que ter um e-mail tem que ser um objeto que tem um e-mail que é uma string e lá atrás eu tinha criado um tipo que é o contato completo que o contato completo tem o nome e-mail e telefone então o que aconteceu aqui eu passei pra minha função de enviar e-mail esse contato completo aqui e ela aceitou ela aceitou por quê porque o novo contato é um objeto que tem o nome tem o e-mail e tem o telefone então como tem o e-mail que é o que ele tá esperando aqui ele falou assim ah beleza tem o que eu quero então tá aceito aqui nessa variável aqui se eu perguntar pra ele o que que tem no contato tem só o e-mail ele não sabe que tem as outras coisas que eu passei pra ele por exemplo meu contato completo tem várias coisas mas ela não sabe que eu passei um contato completo ela sabe só que eu passei um contato simples que é um objeto com um e-mail beleza galera beleza alguma dúvida aqui porque agora a gente vai cair no código mesmo aqui do dashboard lá aí com certeza vão surgir algumas dúvidas aí esse formato de bootcamp aí a gente percebeu que exatamente a melhor parte dele é as dúvidas aí que vão surgindo e elas surgem agora quando a galera botar a mão na massa beleza agora a gente fez essa primeira parte aí a gente passou por todos esse tipo de variáveis as variáveis básicas do TypeScript lá os objetos e o jeito lá de lidar com eles e as funções agora bora pular no React aqui que é o resto do nosso do nosso projeto lá que estava no GitHub vou aqui é o projeto clonado aqui vou fazer o seguinte eu vou rodar ele aqui na minha IDE eu já tinha até rodado ele mais cedo aqui se você for lá na provavelmente lá já tinha pedido que vocês rodarem então já deve estar rodando aí que é dar um npm install ou yarn lá npm install ou npm i e dar um npm start se você dar um npm start ele vai rodar o nosso projeto aqui e vai botar ele para rodar lá na porta 3000 só dá um zoom no seu terminal aí que está meio pequeno para mim beleza eu já tinha dado um zoom aqui vou dar um zoom maior ainda beleza ótimo então só deixar o dashboard abrir aqui no meu browser aqui só esperar dar uma carregada aqui está rodando aqui ainda no terminal beleza copilou vai aparecer aqui beleza o Thiago tinha comentado esse aqui é o dashboard para quem não sabe o que é dashboard é só realmente uma tela com um monte de informação geralmente bem visual para a galera realmente galera de administração gosta muito de dashboard faz realmente uns bem feios no Excel esse aqui é um bonitão que a galera bate o olho e sabe tem um monte de informação esse monte de informação aqui que tem é de venda espaço é informação que está tudo é tudo falso é um monte de coisas que estão lá no meio do código e o nosso o nosso desafio hoje aí do final de semana é exatamente pegar esse dashboard aqui e fazer ele ter informações reais consumidas de um API de verdade e usando o TypeScript então bora botar a mão na massa e fazer botar informações aqui é o Thiago tinha comentado que da outra vez que a gente fez a gente usou o API do Covid um API que tem os dados do Covid e ele tem os dados por dia dá para você passar um array de dias para ele e ele vai te dar os dados de infectados de mortos mas aí hoje a gente vai usar outra API que eu peguei aqui que é uma API do clima aproveitar que está calor para caramba a gente vai mostrar aqui tanto que está calor para a gente ficar mais triste ainda ficar bem explícito assim que está calor a API que eu peguei aqui a gente vai usar aqui calma aí deixa eu só separar aqui a janelinha essa aqui a OpenWear eu procurei algumas APIs eu não achei nenhuma muito boa aberta essa aqui ela é grátis ela só tem algumas limitações mas as limitações são bem grandes a única coisa que acontece é você tem que deixa eu mandar aqui no chat para vocês a única coisa que você tem que fazer é cadastrar nela aqui e vai te dar acesso a alguns endpoints aqui algumas APIs diferentes na verdade eu vou usar duas a primeira que eu vou usar essa aqui que é para pegar realmente o clima de agora uma coisa legal dele é que dá para você pegar o clima em várias línguas em várias cidades tem Juiz de Fora lá tem mais de 200 mil cidades só que eu vou fazer com essa API aqui como exemplo se você quiser pegar outra API e quiser bater no Google APIs grátis ou pegar uma API de Bitcoin quiser mostrar o valor do Bitcoin o valor do dólar você que manda porque a base vai ser a mesma algumas dúvidas dos pontosais podem surgir em questão da sua API mas a gente vai estar lá para te ajudar talvez eu não vou fazer aqui usando a sua API mas a gente pode te ajudar do mesmo jeito uma dica que eu posso dar é botar open APIs no Google você vai cair nesse GitHub aqui que é só um GitHub que é só uma lista de milhão de API que é aberta então algumas vão precisar de autenticação e algumas não vão precisar algumas realmente não vão dar para você usar aqui nesse projeto aqui por exemplo essa aqui é só fatos sobre gatos não vai ter como você mostrar um gráfico com fatos sobre gatos gatos então se você quiser procurar uma API aqui também pode ficar à vontade mas aí as duas APIs que estão recomendadas que a gente usou é essa do COVID e essa aqui do OpenWare as duas tem o link aqui também no Readman aqui do projeto tem até mais de uma API aqui pode ficar à vontade lá o Silvio perguntou se o vídeo vai estar disponibilizado depois do evento vai estar sim a gente está gravando aqui vai estar não sei como é que o Thiago vai disponibilizar aí se quiser falar então provavelmente vai mandar um link aí do Google Drive não sei como é que fica salvo isso aí na verdade eles não salvam em lugar nenhum mas eu posso baixar e salvar no Google Drive aí eu estou prefando de fazer isso na verdade mas eu não sei ainda como é que eu vou compartilhar onde é que eu vou mandar mas com certeza vai estar salvo e vai estar disponível de alguma maneira aí beleza eu vi que tem uma galera chegando agora a gente passou basicão a gente passou pela parte básica do TypeScript e agora a gente vai cair no projeto talvez você vai ficar um pouco perdido mas pode perguntar ela para a gente aqui também tem uma documentação que pode te ajudar se você ficar realmente muito perdido mas sim bora aqui é o projeto deixa eu abrir um pouco aqui para ver se ajuda um pouco esse aqui é o projeto lá que está no GitHub se vocês baixarem vocês vão estar exatamente igual o meu aqui se você instalar vai ter o NodeModules é showbill que o source views aí tem uma view de dashboard essa view de dashboard aqui é exatamente aquela view que a gente estava vendo lá do nosso do nosso dashboard que é essa aqui deixa eu fechar aqui esse openware essa view aqui é essa view aqui o que a gente vai fazer a gente vai editar ela para pegar e botar dados reais deixa eu descer aqui no no render para quem está acostumado a mexer com o React tem o jeito de fazer os componentes por classe e tem agora as functions você pode fazer ele só usando o function que é usando os hooks lá aqui a gente optou por usar a classe porque a gente achou que tinha mais gente que estava acostumada mas se você quiser também mudar para hooks pode ficar à vontade primeira coisa que você vai bater o olho aqui e perceber que a gente espera que o seu olho já esteja um pouco treinado é os tipos do TypeScript aqui em cima o nosso componente é o dashboard e já tem dois tipos declarados aqui que é as props e o state o React ele ele tem esses dois grandes entidades dentro do componente que é o estado dele e a props que é o que ele recebe e o TypeScript ele já te deixa de cara que declarar o valor que vai ter em cada um o Clarence pediu para fazer uma pergunta pode fazer se você quer fazer por vídeo se você quiser escrever pode escrever enquanto está o script pode digitando aí aí eu te respondo deixa eu só continuar aqui enquanto você vai digitando o nosso componente aqui pode ver que eu declarei aqui as props e o state dele as props no caso ele vai receber um classes aqui que é qualquer coisa porque são as classes lá do estilo dele e o state vai ter esses seguintes valores salvos lá dentro dele quando eu declarei aqui o meu componente eu declarei a classe e falei que ela estende aqui o meu quando você está usando o react puro ele para aqui isso aqui é a declaração normal de componente no react puro lá só que com o type script eu ganho o poder aqui de passar para ele quais vão ser as props e qual vai ser o state que eu posso esperar aqui para dentro do meu componente é então aí eu ganho um poderzão que é saber dentro do meu componente o que ele tem de props por exemplo aqui se eu bater o props aqui eu sei que a props dele é a classe que é a única coisa que está declarada aqui em cima deixa eu ver aqui a dúvida do credits o credits é exatamente do do classe aqui para o function para o jeito hooks o classe comentou que comentaram que o classe é um jeito mais antigo de fazer e que é melhor abandonar então hoje realmente a declaração como classe está sendo está entrando em desuso se você pegar muitos projetos até novos vão sendo declarados desse jeito aqui porque antes a gente usava só classe porque não existia o hooks o hooks a gente dá o acesso ao estado usando funções e antes não existia isso dentro de um componente do tipo de função e só podia fazer isso no tipo de classe depois que surgiu o hooks a galera ganhou o poder de fazer isso no componente funcional então a classe meio que perdeu o sentido ela começou a fazer a mesma coisa que o outro já fazia o o o o você quer comentar alguma coisa sim mesmo classe sendo a maneira mais antiga porque foi a primeira eu recomendo mesmo quem está começando a aprender React aprender classes também porque com certeza você vai entrar numa empresa e vai ter vários projetos que usam classe então se você só sabe a maneira mais nova pode ser um pouco ruim pode ficar um pouco perdido então é bom saber os dois quem vem de outras linguagens assim às vezes vai achar mais fácil entender a classe como se fossem os eventos mais fácil para quem vem da maioria das outras linguagens fica mais fácil eu acho o Rooks estranho eu sempre acho estranho mas assim é o que o Baraco falou é o que o Leslie falou é bom saber os dois você vai ter hora que você vai cair em projeto que é um vai ter hora que você vai cair em projeto que tem os dois que tem classe e essa classe chama um objeto que é Rook e tudo misturado ali e tal e eu não consigo visualizar assim que dentro de algum tempo não vai ter mais classe entendeu eu acredito que ainda vai durar durante um bom tempo os dois misturados isso se não surgir uma terceira coisa o que acontece muito é alguns projetos ele usa o Xtend e não estender diretamente em alguns casos específicos o Next faz isso que é não estender o componente React cru ele tem um componente alguns componentes ele tem próprio você tem que estender o componente dele aí você vai cair ele vai te dar o código como classe realmente aí boa prática não tem usar um ou outro falar assim a melhor prática é usar esse a melhor prática é usar esse realmente a galera está usando mais o hooks se você pegar o código dos novos você vai ver hooks códigos novos que a gente faz é hooks hooks mas se você pegar códigos mais antigos você realmente vai ver só o classe 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 e a função era muito usada só para componentes que não tinham estado porque não tinha esse poder no estado mas como melhor prática ainda não dá para dizer que é um ou outro hoje você tem o mesmo poder nos dois e é bom realmente saber os dois porque você vai dar de cara com os dois realmente até misturado vai muito do que foi definido na arquitetura do projeto o Guilherme perguntou ali qual que é a extensão que eu estou usando para fazer o highlight do código então eu não sei porque eu achei que não tinha nenhuma extensão eu tenho uma extensão se você ver minhas extensões aqui eu tenho o DSLint o highlight é por causa do tipo de linguagem que está ali embaixo TypeScript e React já vem no code é isso que eu ia falar eu acho que realmente já vindo já era do code tem um que é só TypeScript aí esse daí você está usando o TypeScript React deve ter uma pequena diferença não mostrei para vocês mas eu tinha comentado lá no começo que esses arquivos que a gente usou lá na introdução eram .ts o arquivo aqui do React já é o .tsx porque como eu tenho o .jsx aqui no meio normalmente eu declarei como .jsx mas aqui como eu tenho TypeScript além do .jsx virou .jsx virou .jsx então a minha ideia já sabe que aqui é TypeScript igual o Leslie falou como ela já sabe ela já fez um highlight de algumas coisas e já deixou sabendo que eu estou lidando com TypeScript então galera só para a gente realmente finalizar aqui começar a codar aí aqui esse 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 projeto aqui eu declarei aqui o props os states consegui passar para ele falei assim meu dashboard tem essas props tem essas states aqui deixei explícito para ele o que eu posso achar em cada um então se eu vier aqui por exemplo nessa função aqui dá um .state dá o ponto aqui ele sabe o que tem lá dentro que é muito bom isso ajuda muita gente ele sabe ele vai saber o que eu posso esperar lá no nosso state e aqui para baixo no JSX eu tenho aqueles componentes lá que estão aqui no meu dashboard calma aí que eu ele tentou renderizar ali quando eu botei umas coisas erradas ali é aqueles componentes lá que estão lá igual eu tinha comentado esses valores aqui são todos hardcoded estão só falados aqui no código lá o revenue e tal o valor lá aí aqui embaixo eu tenho o rodapé lá o cardfooter que está falando o último de quatro horas com um ícone aqui então se você vir aqui você vai ver exatamente isso o revenue o valor isso aqui é um componente isso aqui é um componente está tudo aqui jogado aqui no nosso código o que a gente quer? a gente quer fazer um componente um componentezão que é esse aqui o ideal a gente vai querer fazer esse componente aqui ser genérico e fazer tudo um componente que consegue fazer todos esses casos aqui passar todos esses valores aqui como próprios pra ele pra que a gente vai fazer isso? pra consumir os dados da nossa API lá e ela já conseguir mostrar lá o que esses dados que a gente tem eu tinha falado eu vou usar lá a API de clima eu preparei um endpoint aqui tem uma coisa que eu preciso avisar se você for usar a API de clima já faz o cadastro lá nela porque o token que a gente dá lá ele demora um pouquinho pra ficar online assim ele demora ele não fica online na mesma hora que você faz o cadastro não então se você quiser fazer o cadastro lá esse aqui é o o endpoint que eles liberam lá se você vier lá no openware nesse primeiro aqui que é o tempo agora se você vier aqui no API doc ele vai te dar como é que eu chamo o API aí eu peguei esse aqui aí o city name aqui eu botei juiz mais juiz mais de mais de fora e esse API ID aqui ele vai te dar ele quando você fizer o cadastro se você vier aqui na API e tem acho que aqui na verdade aqui myAPI keys me deslogou mas ele realmente me deslogou deixa eu ver se o meu endpoint continua rodando aqui ah mas ele me deu uma API key que é exatamente essa aqui que eu posso até passar pra vocês se vocês quiserem usando aí de começo aí outras outras coisas que eu defini aqui você pode passar o lang igual a pt que ele vai te dar em português e unidade eu botei métrica que o pincel a gente dá em Fahrenheit então beleza eu chamei esse endpoint aqui eu posso até colar aí pra vocês e aí e qual informações que eu ganhei aqui o clima que o céu tá limpo a temperatura tá 32 graus muito 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 quente mas a sensação térmica é de 31 a temperatura mínima é essa a temperatura máxima é essa no caso eu acho que como é atual vai ser sempre igual pressão atmosférica umidade a gente deu um monte de informações aí a gente deu também o horário aqui do do pôr do sol do 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 time zone velocidade do vento coordenadas da cidade te deu um monte de informação aí com esse monte de informação aqui a gente vai tentar mostrar alguma coisa legal nesse dashboard mas aí que vem a pegadinha quem vai mostrar não sou eu é vocês eu vou fazer aqui é o primeiro passo pra gente conseguir mostrar alguma coisa lá e a gente depois a gente vai deixar por conta de vocês tentar mostrar essas coisas aqui nesse dashboard da melhor maneira possível então como o nosso componente aqui tá como classe vamos fazer o seguinte vamos pegar e lá no quem tá acostumado com o componente como classe eu tenho os métodos de ciclo de vida do react aí que eles vão ser chamados em alguns momentos de acordo com o estado do componente um deles é o component de mount e quando o componente é mostrado na tela ele vai lá e roda esse método aqui o que eu vou fazer aqui nesse método aqui que eu vou dar nesse método aqui eu vou pegar e fazer um fetch lá nessa API de clima pra pegar os dados dela então primeira coisa deixa eu só mostrar pra vocês se realmente tá rodando aqui vou ter um console log aqui no meu did mount deixa eu voltar aqui no meu dashboard vou mencionar aqui ir no meu console assim que ele não quis dar um refresh aqui mas olha lá meu console log apareceu aqui o meu componente montou então o que eu quero não é um console log eu quero dar um fetch aí aqui também duas coisas você pode usar o fetch e você pode usar o axis geralmente o pessoal usa muito o axis que é uma biblioteca de fazer o request eu não sei se ela tá instalada direto aqui ela não tá instalada como dependência mas pode ter liberdade de botar no seu local aí botar o axis qualquer coisa a gente faz aqui com o axis depois você vê que tá surgindo muita dúvida com o axis então vamos dar um fetch aqui o meu fetch aqui ele tá esperando alguns parâmetros pra ele funcionar e quais parâmetros que são esses o meu o endpoint que eu vou chamar e e como é que eu vou chamar ele então bora botar isso aqui no nosso fetch deixa eu só botar aqui o endpoint é o é o url que eu mandei deixa eu até botar na variável aqui punch url é igual o o o meu url aqui eu vou fazer o fetch uma coisa aí galera se vocês eu esqueci de falar mas eu tô meio programando meio rápido aqui mas vocês vão precisar acompanhar programando de cara assim eu vou depois eu vou comentando esse código lá no repositório também e a ideia é vocês depois de fazer por conta própria então eu vou só dando o norte aqui e a gente vai dando jeito aí fiz o fetch aqui aí eu vou transformar a minha resposta no json aqui que eu dou um vai retornar um response aqui vou dar um response e depois eu vou dar um console log no que voltar aqui com cerrado aqui beleza deixa eu só encadear aqui pode que vai ficar mais fácil vocês verem e fechar um pouco aqui beleza beleza quem tá acostumado aqui a fazer uma requisição vou fazer uma requisição lá na API que vai ser assíncrona então a resposta não vai estar pronta na hora então o que eu vou fazer eu vou esperar quando ela chegar eu vou converter ela pra um json e depois que converter pra um json eu vou dar um console log vamos ver se funcionou aqui nosso nosso console log aqui beleza meu console log funcionou meus dados já estão dentro do meu código eu já tenho acesso a todos os dados que eu quero aqui cidade juiz de fora e todos aqueles dados que eu mostrei lá temperatura aqui seria nuvens mas eu não sei o que é isso tem esse monte de informação legal que eu posso usar pra mostrar no meu dashboard beleza o que eu posso fazer com isso aí ó o o meu o vou jogar isso aí pro meu estado só que aí tem um detalhe essa API essa resposta aqui da API ela voltou esse objeto gigante aqui o o o meu a minha aplicação não faz ideia do que é isso meu meu response é um N então primeiro passo eu vou tentar criar um tipo pra definir esse 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 retorno da API aqui eu criei os tipos aqui de props e state eu vou criar um tipo aqui também que aí a gente comentou pode ter com interface ou pode ter o type aqui mesmo que é o a resposta da API vou chamar de API response mas o nome pode ter o que vocês quiserem o é a eu tenho o tô acostumado a programar em inglês então vocês vão ver muita coisa em inglês mas o nome aqui é é uma variável realmente vocês escolhem o nome e o que que tem no meu tipo da minha da minha da minha resposta da API aqui posso até vamos entrar aqui nesse link aqui e dar uma olhada é só organizar aqui certinho eu posso declarar tudo aqui mas eu posso declarar só o que eu quero que a minha aplicação saiba por exemplo eu sei que tem a coordenada tem um objeto que tem a longitude que é um number e tem a latitude que também é um number o que mais tem aí no meu objeto aí que pode ser interessante de eu usar tem o clima no caso aqui é um array posso fazer assim ou posso fazer daquele outro jeito que é um objeto que é um array de objetos ou posso fazer ainda como o Leslie tinha comentado assim array tem um id que é um número ali no caso tem um main que é o inglês ali que eu acho que eu nem vou usar então eu posso nem declarar ele aqui description que é um string e além disso eu tenho o meu main aqui que é o principal que eu vou querer que são as temperaturas tem um temp que é um number que tem um botar um feels like aqui que é o a temperatura que eu estou sentindo né que é um number também beleza o que eu fiz aqui eu declarei um pedaço desse meu objeto aqui eu posso declarar tudo? posso mas aqui eu declarei só um comecinho dele só porque é o que eu quero que a minha aplicação tenha ciência assim é só o que eu quero que ela saiba que existe beleza criei esse API response aqui o que eu vou fazer com esse API response eu vou botar no meu estado então aqui no meu estado tem esses vários valores aqui eu vou botar mais um 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 valor que vai ser meu API response meu API response qual que é o tipo dele? é um API response eu falei assim ó meu estado vai ter uma uma variável a mais lá que é o API response e o tipo dela é um API response que eu já tenho tudo aqui dentro dela beleza galera chegou uma dúvida ali mas é pro Thiago que vai chegar se vai chegar notificações aí pro evento vai sim a partir do momento que você cadastrou lá no site naquela plataforma lá nesse evento aqui você vai receber notificação pros próximos eventos né Thiago? é todo mundo que entrou aqui teve que se autenticar e cadastrar lá no GDG aí agora teve que ir a dúvida não sei se a pessoa consegue entrar no evento aqui sem fazer parte da comunidade eu acho que ela tem que ingressar na comunidade obrigatoriamente mas de qualquer jeito a gente a gente tá enviando também uns e-mails que são os changelogs que a gente manda antes dos eventos depois dos eventos e tal que a gente vai avisando dos próximos eventos também então tem o perfil do Instagram também do GDGJF lá que a gente tá postando lá todo tipo de coisa também então assim ficar sem informação não tem como ficar não não chega notificação sim porque pra mim chega notificação pelo menos eu participei eu participei do evento e começou a chegar nos outros mas aí fica lá de olho também no Instagram segue lá que vai mais uma fonte aí o que eu falei eu falei que no meu estado vai ter o API Response que a primeira coisa que ele fez quando eu falei quando eu declarei isso aqui ele reclamou ele falou assim ó aí você vai ver que já começa aqueles erros grandes você falou o TypeScript eu sempre imaginei meio bravo assim ele falou assim ó você falou que no meu state ia ter um API Response mas não tem você declarou um state aqui que não tem um API Response que exatamente o que ele tá falando aqui ó o API Response tá faltando nesse tipo que você declarou aí mas no seu estado você falou que tem que ter esse API Response então o que a gente pode fazer fazer lá a variável do tipo opcional fala assim ó no meu estado vai ter que ter o API Response mas talvez não tenha e ele continua reclamando aqui não aí é só um delay da IDE beleza agora ele parou de reclamar ele sabe que o API Response é opcional por quê? porque como é uma chamada assíncrona a primeira vez que eu estiver no meu estado lá não vai ter esse API Response só depois da segunda vez que vai ter meu API Response é beleza agora eu tenho o poder de saber do meu estado do meu estado aqui ó is.state .apiResponse se eu dar um ponto aqui olha só eu já sei tudo que tem por causa do TypeScript tudo que tá declarado lá no meu estado como é opcional provavelmente vocês vão ver que vão cair em alguns casos que ele vai reclamar assim ó esse cara aí pode ser não ter um valor definido mas o que a gente vai fazer aqui? eu fiz a minha requisição aqui na API e calma que tá esse erro aqui é só um delay da ideia eu fiz lá a questão da API e tinha dado o console.log lá no valor em vez disso vamos jogar esse valor pro nosso estado lá porque agora ele tá aceitando o valor aqui não quem tá acostumado aí com a classe eu dou um setState pela verdade faz tempo que eu não dou um setState que é com saudade dele com o valor do meu do que eu quero alterar no meu state deixa eu só aumentar aqui pra vocês porque ficou a ajuda aqui tá mais atrapalhando do que ajudando o que eu vou declarar lá no meu state o API response ele já sabe aqui ó eu posso declarar por exemplo o erro no meu state acho que o erro eu não sei se tá declarado ali em cima mas eu acho que ele vai reclamar assim ó você tá tentando botar o seu estado o erro só que você não falou nenhuma hora que vai ter um erro no seu estado aí é bom declarar botar aqui o que realmente a gente falou que vai ter no seu estado o API response com o meu response esse passamento aqui era o delay aqui da ideia pra te reclamar ela não vai reclamar mais mas beleza lá no meu API response agora se eu mostrar o meu state vai ter o o meu o meu a propriedade lá vai tá setada lá no meu API response só que aqui ó você pode ver que aqui dentro desse código aqui ele ainda tá achando que é um n por quê? porque o meu fete ele foi lá na outra API e pegou um valor que ele nenhuma hora não foi declarado como isso aqui é uma função eu posso declarar aqui ó falar aqui ó esse cara aqui ó é um API response é um API o API tá assim como é que eu declaro aqui em cima é assim mesmo posso falar que esse cara aqui é um API response o que que tá reclamado aqui é excelente calma aí que meus erros portugueses aqui estão se acumulando calma aí aqui no caso como é o tô declarando tipo eu tenho que botar essa chavinha aqui pra falar que isso aqui é o argumento porque lembra quando eu declarava o resultado da função também o aqui no caso eu tenho que falar eu tenho que botar essa chave aqui aqui no caso a minha error function eu posso ter com a chave e sem a chave mas pra ele conseguir diferenciar o que que é argumento o que que é o resultado quando eu vou declarar um tipo eu tenho que botar essa chave aqui eu tenho que botar o parênteses quer dizer pra definir que esse tipo aqui é o do argumento então agora o que que ele sabe já que essa resposta é daquele tipo que eu declarei lá em cima é uma API response e aqui por mais que o state tava aceitando aquele meu tipo que era um n agora ele tá ele tem certeza que ele tá recebendo um uma variável do tipo certo porque se eu tentar passar aqui por exemplo um string eu acredito que vai reclamar mesmo com delay aqui ele vai falar assim ó ele tá esperando uma API response ou nada porque era um tipo opcional mas recebeu uma string que não é o certo mas agora com o response aqui ele vai deixar tudo certo então bora dar um console.log aqui no render tu diz.state vê o que que acontece fecha o console.log aqui de cima deixar só o console.log ali de baixo vamos ver o que que vai acontecer aqui no nosso dashboard beleza o que que rolou aqui ó eu dei um console.log no state tem mais coisa lá no state a primeira vez que ele deu console.log lá no primeiro render ele não tinha nosso API response mas na segunda vez que ele deu console.log já tá lá populado nosso API response beleza então o que aconteceu ele fez o fetch lá na API nossa API lá do clima e salvou o o o resultado aqui no nosso state eu declarei só algumas coisas mas ele vocês podem ver que ele salvou tudo porque o TypeScript não tá ligado com o JavaScript o TypeScript só a IDE tá sabendo que tem aquelas coisas salvas o JavaScript tá sabendo de tudo é então o que que rola aqui ó se eu der um ponto API response dar um ponto aqui eu já sei o que o que eu declarei por mais que tenha todas as coisas realmente estão lá no meu aqui tem muito mais coisa o Clouds o 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 pegamos o valor botamos o nosso estado tá declarado o tipo certinho nosso componente react sabe o tipo do estado dele o que a gente consegue fazer agora usar aquele valor aqui é aqui por exemplo eu tenho eu tava mostrando aqui esse valor fictício aqui eu posso dar um dis .state .api response .em .temperatura . . O que que vai reclamar aqui o o o o o objeto pode não ser definido por isso que ficou essa interrogação aqui isso aqui é novo do javascript de algumas versões pra cá que tá sendo usado que é o que o a gente até comentou em alguns casos que quando você vai acessar um objeto ele pode não ele pode talvez não existir você pode botar essa interrogação aqui que ele não vai tentar acessar o main of undefined ele vai parar de acessar aqui vai retornar já o 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 onde é que tá sendo mostrado vamos lá voltar no nosso dashboard ele vai sumir com os erros e olha só mostrou aqui a nossa temperatura de 32.52 graus é beleza funcionou tá mostrando lá a nossa temperatura mesmo que não faça sentido nenhum que é uma casa aqui e tem um leste de 24 horas aqui o tá mostrando nossos dados e agora que é a hora que vocês tem que botar a mão na massa mesmo aqui eu fiz pra um card que tá dentro desse grid item aqui que é essa grid aqui né que ele mostrou um card do lado do outro deixa eu fechar essa janela aqui porque tá mais atrapalhando que ajudando tem essa grid aqui com quatro cards e no caso aqui tá todos duplicados aqui né tem um grid item aqui com um card tem outro grid item com outro card mostrando outra coisa tem outro grid item com outro card mostrando outra coisa o primeiro desafio aí até a gente fazer o nosso primeiro nosso encontro aqui é vocês pegarem esse código é conseguirem fazer chegar aqui nesse ponto aqui que eu cheguei que é botar o TypeScript lá botar o request no estado aí pode ser apelido o que vocês quiserem e pegar esse componente aqui de card e realmente transformar ele num componente vocês pegarem ele criar um outro componente aqui do lado de fora aqui na pasta components já tem vários componentes aqui ou em algum outro lugar que vocês acharem melhor melhor criar um componente lá e passar esses dados aqui como props pra ele e aí tem algumas pegadinhas aqui que é esse aqui né o componente aqui desse esse cardzinho aqui esse aqui que é diferente pra cada um e botar as informações que vocês quiserem beleza galera o o Guilherme tá perguntando se eu vou subir esse código o GitHub geralmente a gente tem o costume de subir mais no final do dia mas como tá aqui bem a basezona mesmo eu posso subir num branch lá pra vocês pra vocês darem uma olhada já com o que eu fiz aqui é o Barak fez um projeto quase todo já aqui se ele subiu não assim eu também acho que ele pode subir numa branch porque aí quem quiser ir lá e se olhar como referência é bom né e assim a chance de alguém fazer tudo fácil de primeira sem sem erro sem dificuldade sem agarrar é microscópica assim vai ter que dar problema vai dar erro na hora de rodar vai dar erro na hora de obter o dado o dado da API você vai obter e não vai saber em que lugar que tá dentro do objeto que chegar vão ter várias coisas acontecendo aí que vocês vão passar por isso aí mas é isso que tem que acontecer mesmo tem que praticar aí o Barak pode mandar esse código lá pra um branch sim com certeza mas aí o importante é mandar brasa mesmo aí no projeto aí o Vinícius mandou ele que deu uns erros GNPM e tal isso aí a gente vai dar suporte lá pelo canal do Slack até porque já estamos chegando perto de duas horas aqui era pra ser uma hora uma hora e pouco já estamos perto de duas aí mas isso é de boa de resolver Vinícius a gente te ajuda lá a desagarrar aí moçada vamos pro Slack Barak alguma coisa mais Leslie alguma coisa mais esse erro do Vinícius aí eu vou conferir aqui porque eu acho que tem relação com a versão do Node eu vou dar lá no próprio canal do Pepscript alguém reclamou desse erro da vez passada lá já até tá a solução lá eu acho aconteceu comigo aqui também alguma hora aí talvez aconteceu comigo o contrário então vou conferir aqui pessoal a gente vai fazer o final de semana aí a gente vai pensar ainda uma promoção pra poder a galera concorrer a uma canequinha de JavaScript aí ou uma canequinha de TypeScript ou uma canequinha de React aí a gente vai bolar aí qual vai ser o desafio a gente vai escolher a canequinha é vai ser o desafio com certeza vai ter que fazer código implementar alguma coisa vai ter que vai ter que usar vai ser só sortear quem tá participando não alguém vai ter que ir lá e fazer algum código algum commit e tal pra daí quem tiver quem fizer o que a gente sugerir a gente sorteia uma caneca dessa ainda vai com o adesivinho de programador junto aí beleza então moçada beleza show então valeu o Baraco mandou bem demais falou pra caramba não bebeu nem nada hein Baraco desculpa aí galera eu falei demais não mandou bem muito bom cara mandou bem o Igor perguntou aí com a colinca do Slack lá no Readme tem o acho que no e-mail do Tiago também tem mas se você dá uma olhada no Readme além de ter o link tem lá um tutorial mini tutorial de comentário no Slack a gente vai ficar online direto realmente esse link que eu mandei é pra quem não tem ainda a conta aí você vai entrar aí vai bater seu e-mail aí chega um convite por e-mail pra você poder entrar quem já tem a conta lá esse aqui é o link pra acessar assim quem não trabalha com empresa de desenvolvimento ainda e tal às vezes não tá acostumado mas o Slack atualmente é a ferramenta de comunicação das empresas entendeu uma ou outra usa o Discord mas a grande maioria usa o Slack porque é uma ferramenta de chat é um chat que tem vários canais tem notificação tem tudo que a gente precisa lá pra poder compartilhar os códigos e tal então é bom se acostumar e aí quem quiser pode baixar também o Slack instalar no desktop que fica bom também é o que eu costumo usar aqui também aí a comunidade do DevJF não é só do TypeScript já é realmente desenvolvedores de fora então você vai encontrar canal de todo tipo de coisa lá então é realmente muito bom vocês entrarem lá até pra já entrar na comunidade pode perguntar a galera lá não só a dúvida de TypeScript mas hoje a gente vai ficar fazendo a gente vai ficar lá 100% pra tirar suas dúvidas sobre esse projeto aí o Daniel perguntou se vai ter mais alguma live hoje vai ter que horas que é Thiago 5 da tarde 5 da tarde a gente vai voltar aqui pra tirar dúvida a ideia é o seguinte hoje teve esse conteúdo vocês vão ficar fazendo programando pode tirar dúvida lá no Slack ou também podem tirar dúvida na na live de tarde de tarde eu vou voltar vou continuar aqui mexendo no código e amanhã a gente vai voltar pra realmente fazer essa mesma coisa vai ter mais conteúdo de manhã vamos programar de tarde no final da tarde mais coisa beleza galera eu mandei mais um link agora aí que são os horários do evento que é a página do GZG lá onde está falando do bootcamp lá tem a grade lá quais são os horários que a gente vai encontrar e tal hoje a gente vai encontrar hoje às 5 horas e amanhã às 9 também aí assim é pra tirar dúvida pra poder passar mais um pouco de conteúdo se a galera estiver lá atrás agarrada a gente vai desagarrar se a galera já estiver aqui na frente a gente já vai dar mais passos pra frente né então o que eu recomendo é dedicar dedicar tempo mesmo aí pra poder aproveitar a oportunidade e esse encontro estourou um pouquinho o horário mas relaxem que os próximos não vão estourar não beleza então moçada valeu galera até mais tarde e até podem perguntar o que quiser lá no Slack que vai ter eu vai ter o Thiago vai ter o Lerz e vai ter mais a galera da Fmassa que a gente mostrou no começo vai estar tomando vai estar rotacionando lá mas a gente vai estar lá pra qualquer coisa valeu então até mais bom código pra vocês bom código bom sábado de programação enquanto a galera tá chegando e alguém quer falar aí como é que foi que já fez o que vocês já fizeram já até onde que eles conseguiram andar eu tinha comentado de brincar com o componente aqui de cima a galera já pulou pro componente de baixo acho que ele é mais legal mesmo compartilhem seus sucessos e fracassos é eu tava fazendo esse do daily sales ali ó e eu agarrei foi a questão da legenda cara eu consegui pegar os dados puxar direitinho só que eu acho que é uma coisa boba ali parece que ele tem um array dentro de um array pra montar quando eu exibo no console eu pego o array que tá lá e coloco ele funciona mas quando eu tô dentro do componente em si ele não ele não aparece vamos dar uma olhada aqui acho que ele tem um array dentro do array porque ele permite fazer vários gráficos aqui né você pode botar várias linhas juntas aqui pra comparar elas aí no caso que ele tá todos ele tá botando uma linha só mas eu acho que tem como você fazer um array de arrays porque você bota uma linha bota uma linha bota uma linha bota tentar dar uma olhada nesse cara aqui debaixo e qualquer coisa a gente só dá um tempinho a gente pulando de cima ou deixa de cima no tamanho eu tava até conferindo aqui porque um cara que pode ajudar muito pelo menos todo mundo acho que fez usando o do tempo pelo menos os exemplos que vocês mandaram lá no chat eram todos a mesma API lá do tempo eu não sei como é que vocês fizeram esse endpoint que eu tinha botado aqui ele era de fazer a requisição de um dia só ele tem um endpoint lá que ele faz requisição de vários dias de várias horas na verdade eu não sei se vocês fizeram várias chamadas nesse cara aqui ou se vocês fizeram as chamadas no outro endpoint lá nesse exemplo que eu eu agarrei eu peguei um que ele tem vários aí a ideia era pegar vários dias com temperaturas pra poder montar né é eu tenho outro endpoint aqui talvez é o que você pegou aqui que é esse aqui do forecast que ele ele mandou uma lista né com acho que é cinco dias pra frente com de três em três horas esse aí tem um de um e uma hora tem um de três em três horas acho que de um e uma hora vem bastante dado esse aqui vem um pouco menos de dado acho que vai ficar até melhor pra encaixar ali no gráfico vou tentar fazer com esse endpoint aqui então vou até fazer o seguinte tem essa chamada aqui no meu componente de mount que tava fazendo fazendo aquela aquisição do tempo agora eu vou deixá-la aqui só pra gente deixar o que já tava feito e vou fazer uma segunda chamada aqui pra fazer o segundo endpoint lá vou chamar aqui embaixo de URL list vai vir uma lista né vou botar esse segundo endpoint meu mais uma dúvida pra vocês alguém fez o cadastro lá ou tá todo mundo usando essa API ID aqui que eu botei não fiz cadastro lá ah beleza porque e tem um limite bem grande até de requisições mas eu fiquei com medo de todo mundo ficar usando ele bater o limite o limite é grande assim acho que daria tranquilo pra vocês fazerem dois dias aí vou fazer aqui uma segunda requisição com com os dados aqui do do dessa segunda da segunda endpoint aqui deles só que acontece aqui eu copiei colei vocês vão ver que o o TypeScript vai ser burro ele não vai saber que aqui é uma outra endpoint uma outra API que tá vindo um dado diferente então tem que avisar pra ele que tá vindo um dado diferente na verdade eu tenho que ver como é a estrutura do dado vou pegar só a parte mais relevante igual eu fiz ali com o outro endpoint pra gente não ficar declarando todo o objeto amanhã até vou mostrar pra vocês de uma forma que seria melhor declarar tudo e a gente pegar só o que é necessário então eu vou fazer aqui o seguinte esse objeto aqui vou tentar lá botar o realmente o gráfico da temperatura dos próximos dias então eu vou pegar a lista vou pegar o temp vou pegar o dt aqui que o dt é o horário dessa temperatura aqui deixa eu ver se tem mais algum gráfico alguma coisa que a gente pode pegar aqui por enquanto eu vou pegar só isso mesmo até pra ficar bem simples ali o nosso nosso tipo opa abrindo coisa técnica demais aqui o eu tinha criado aqui o tipo do API response o nome agora até ficou ruim porque eu vou ter outro API response aqui que vai ser da outra API então eu vou criar outro tipo aqui que vai ser o tipo da minha outra API aqui vou chamar de API leash response só porque é uma API que volta a lista lá na verdade melhor ainda eu vou criar ficar bem específico botar API forecast response porque se eu quiser botar outra API que tem uma lista vai estar bem claro que essa aqui é a resposta da API de forecast que é aquela API que a gente está usando lá como é que é o objeto aqui pelo menos a parte relevante que eu falei ele vem um um objeto com um id aí só que o que eu preciso é a list ele é um um array aí vocês até perguntaram tem vários aqui na verdade vocês perguntaram porque realmente esse cara aqui também vem um array de weather então o que eu vou declarar em vez de declarar desse jeito aqui vou fazer do outro jeito aqui que é assim fazer um objeto e vai ser um array de objetos na minha lista e esse objeto tem o que? tem o o dt que é o number e tem o main né o main o main que é o main o objeto esse cara aqui tem o temp que é o number tá certinho? tá olha lá é com certeza meu objeto vem muito mais do que isso que eu declarei aqui mas o que a gente vai precisar pra plotar um gráfico simplesinho ali vai ser só isso aqui então por enquanto eu vou manter só isso aqui pra nossa aplicação já tomar a ciência do que a gente vai precisar agora que eu criei o tipo eu vou jogar ele aqui pra baixo pra avisar que agora minha API tá devolvendo uma coisa diferente e meu state vai reclamar falando que aquilo ali não é o que ele tá esperando então eu vou declarar aqui em cima no meu state falando assim ó agora eu vou salvar coisas novas em você vai ser o api forecast vai ser opcional vai ser do tipo api forecast uma coisa que não sei se vocês repararam mas é a mesma ideia de classe né geralmente o tipo a gente começa ele com letra maiúscula é só realmente uma prática uma boa prática e realmente quando você tá trabalhando aqui se você crie esses tipos os tipos customizados fica mais fácil você conseguir diferenciar o que é variável e o que é tipo a ideia já dá uma diferenciada na cor mas a diferença é muito sutil assim pelo menos às vezes tá um pouco embolado assim fica difícil diferenciar esse azulzinho claro desse verde piscina aqui beleza agora eu tenho meu estado ele sabe que existe uma coisa nova nele pra poder se atar aqui no meu set state é eu tinha deixado eu tinha botar deixa eu tirar o render aqui bom eu vou botar um console log aqui no render só pra gente conferir tá chegando tudo certinho é como eu tô explicando menos coisa agora eu posso ir um pouco mais rápido assim então se vocês acham que eu tô rápido demais ou se eu não tô prestando atenção no chat porque eu percebi que a galera mandou agora coisa lá vocês podem me chamar aí tira do mudo pode me interromper a hora que quiser tá tranquilo Barak acho que o tempo tá bom a Lavina tava comentando que ela usou outro PI e ela teve a dificuldade de montar a estrutura do array eu acho que a dificuldade da galera foi realmente essa o componente aqui ele faz um array de arrays e pode ser um pouco confuso vamos ver se a gente consegue montar aqui de um jeitinho que vai ficar mais claro não só pra essa API como as outras deixa eu abrir aqui e voltar na nossa aplicação no último stage aqui agora dá pra você ver que eu tenho duas respostas a temperatura de agora com os dados de Jiu de Fora e tal e a minha lista de temperaturas que vai ser uma lista grande com a temperatura de várias vários dias aí pra frente o DT aqui eu não sei se repararam ou se alguém deu uma olhada na documentação esse cara aqui ele é uma data no formato Unix talvez pode ser alguma coisa que vocês pegaram pra mexer com ela vocês perceberam que ela na verdade ela não tá num timestamp padrão de Javascript que é milissegundo ela tá no Unix que é segundo então provavelmente você vai ter que multiplicar por 3 aí você vai ver que essa temperatura aqui na verdade é de 6 horas da tarde no dia 3 de outubro de 2020 é isso aí 2020 então tinha essa pegadinha aí talvez eu não sei se alguém caiu nela então vamos dar um jeito aqui nesse gráfico aqui eu fiz o FET o dado tá no meu estado já vamos só conseguir caramba toda hora eu fico abrindo essa tela aqui porque o ícone dela é azul igual do BSCode então às vezes eu clico ali sem querer aqui o gráfico que a gente tinha aqui provavelmente todo mundo acho que tentou pegar esse primeiro aqui que é o do Daily Sales esse cara aqui eu vou botar mudar pra temperatura tá certo esse cara aqui não esse cara aqui é o tá ali em cima o Daily Sales tem mais de um Daily Sales esse cara aqui esse cara aqui tá certo é esse aí esse aqui é um componente do dashboard que a gente pegou que ele faz aquele gráfico lá o que embolou um pouco é realmente o jeito que ele passa os dados o TypeScript até ajuda um pouco se você passar aqui o mouse você consegue ver a estrutura do dado que ele tá passando aqui pro nosso componente que é um Array de Labels que é a String o Labels é exatamente o rodapé lá as colunas ali do gráfico e o Series é um Array de Arrays que eu acho que era uma confusão de números ele faz o Array de Arrays que eu acho que realmente é porque ele tenta dá pra você passar vários Arrays pra ele pra ele botar várias linhas simultâneas então vamos pegar o dado que a gente tem ali e vamos deixar nesse formato aqui a gente pode fazer direto aqui mas eu vou fazer aqui em cima só pra ficar mais separado aqui eu acho que vai ficar melhor pra vocês verem o é tem uma variável aqui que vai ser o que vai passar lá pro nosso const é temp chart vai ser um objeto lá com o Labels que vai ser um Array né e o o meu como é que eu coloco o outro o outro lá mesmo é o Series 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 vai ser um Array de Arrays é aqui no meu estado eu já tenho esses dados então eu só tenho que conseguir traduzir pra esse formato dele aqui o o Labels que já pode ter gerado uma confusão aí eu posso fazer o seguinte aqui ó eu tô até desconstruindo meu estado aqui mas eu vou fazer aqui embaixo que o cachorro vai ficar mais simples vamos fazer aqui em cima é deixa eu pensar aqui como é que a gente pode fazer vou fazer o seguinte eu vou fazer em vez de declarar aqui o meu meu como const vou declarar como let só pra ele ter um valor inicial aqui e vou falar com ele que esse cara aqui ele é do tipo aquele tipo lá que tá esperando ele é um Labels que recebe um Array de Stinks e é um Series recebe no caso como se fosse uma matriz de números um Array de Array de números aqui no caso vou declarar assim vai ficar vazio aqui e vou pegar esse temp chart aqui e já vou passar lá no meu cara lá de baixo tô perdendo toda hora o nome dele que é o é vou chamar ele de temperatura temperatura qual que é o nome real dele eu acho que eu criei dois temperaturas tem temperatura de cima e tem temperatura de baixo é isso aí que é esse cara aqui então ao invés de passar o dado que ele tem salvo aqui eu vou passar o nosso temp chart beleza esse cara vai deixar o gráfico em branco aqui deixou errado então deixa eu passar no cara certo aqui é o esse cara aqui dele chart beleza agora tô com o gráfico em branco aqui vamos popular os dados com o que veio da API eu fiz isso aqui só porque esse o primeiro render que vai rolar aqui no React ainda não vai ter feito o request na API então os meus dados vão estar não vão estar disponíveis vamos fazer um if aqui pra popular esses dados aqui é aqui vocês vão perceber que quem já tá trabalhando com React que nada impede de eu pegar esse dado aqui e já salvar no meu estado nesse formato ou fazer essa lógica aqui do lado de fora que até é uma prática melhor do que eu vou fazer aqui eu posso fazer isso aqui direto aqui eu vou fazer aqui porque eu vou ter um pouco mais de liberdade pra gente trabalhar nesse dado então se eu tiver disponível meus dados aqui do forecast response eu vou setar eles aqui na minha variável do temp chart como é que eu vou fazer isso aqui o labels o labels tem vários já volta já volta os nossos valores aqui do do que eu posso botar lá embaixo que são as datas então eu vou usar esses valores pra gerar a label então eu vou usar acho que vai ficar melhor desestruturar esse cara aqui que eu acho que vai ficar ocupando menos espaço de tela vou botar aqui em cima ao invés de acessar o list.state eu já desestruturei aqui o API for the cache do state aí eu vou direto aqui no API for the cache então API for the cache .list é esse cara que eu tenho disponível o o cara que já é um array então o que eu vou fazer eu vou dar um map nele pra ele pra varrer cada número cada item dele pra gerar a nossa legenda ali embaixo o então aqui eu tenho um item do meu array o que esse item tem disponível aqui pra gente o main e o dt o dt já é o o tempo que foi pego aquele aquele item do nosso array então eu vou usar o dt aqui pra pra mostrar lá nas nossas labels o dt é aquele númerozão lá de segundos desde 1970 então não vai ficar muito claro botar ele uma coisa que a gente pode usar é ter somado em data em uma data mesmo um pacote que está instalado aí até no já direto no package é o moment ele é muito bom pra manipulação de data então eu vou usar ele aqui só pra deixar ele num formato humanizado a nossa data lá das nossas labels então em vez de jogar o direto dt eu vou dar o moment transformar aqui no dt eu acho que o moment não vai aceitar o segundo direto aqui eu vou transformar ele pra milissegundos na verdade ele deve aceitar se eu passar alguma propriedade aqui pra ele mas aqui vai ser mais fácil e eu posso dar o format falar como é que eu quero a minha data o format no caso ele passa um string deixa eu quebrar uma linha aqui que eu acho que vai ficar mais claro pra vocês na verdade o que ficou pior assim por enquanto é aqui é o formato que eu quero ali embaixo eu vou botar acho que o melhor formato que a gente pode botar ali pra ocupar menos espaço é o dia e o mês vamos botar assim por enquanto pra gente ver se vai ficar muito muito cheio na verdade como é de 3 em 3 horas a gente deveria botar a hora né então eu vou botar a hora aqui hora e o minuto e vou botar o dia também só vamos ver se vai ficar muito grande lá beleza aqui eu consegui gerar labels pro pra todos os dados da nossa lista aqui eu tô com medo da lista realmente ficar muito grande e estourar aquele gráfico ali mas vamos conferir como é que vai ficar aí além do labels eu tenho o series e esse cara aqui eu acho que gerou um pouco mais de confusão eu acho que o caminho é bem parecido com esse aqui que é dar um map no nosso no nosso objeto lá no nosso array da lista só que ele tá esperando um array de array como eu não vou precisar de plotar vários gráficos ao mesmo tempo eu posso fazer o seguinte que até o Alessandro postou lá que é botar um array e dar um map aqui como se fosse o primeiro elemento desse array então vai ficar realmente um deu um autofix aqui vai ficar quase igual do de cima só que em vez de de tá direto aqui na raiz porque o map ele retorna um array ele se você passar o mouse aqui em cima no caso ele vai ele vai ele já tá falando tudo aqui que ele fez no final ele vai retornar um um array de strings nesse caso que eu vou fazer a mesma coisa só que eu vou botar ele pra dentro de um array o aqui ele vai reclamar porque eu tô usando o moment aqui e não é o que ele quer ele tá querendo números então em vez de pegar o nosso a nossa geral o o label a partir do dt aqui eu vou realmente pegar o valor do da temperatura então eu vou pegar o main .timp beleza é vamos ver o que vai estar mostrando aqui só de fazer esse aqui sem conferir mais nada é igual eu falei como é muito muito dado ele ficou um pouco embolado aqui mas desse jeito ele já tá conseguindo mostrar alguma coisa até faz algum sentido aqui talvez é variação de temperatura do dia e da noite algo assim vamos fazer o seguinte pra desembolar um pouco eu acho que eu posso eu posso pegar só os primeiros dados do array ou eu posso pelo menos só diminuir esse aqui só pras horas pra ver se vai ficar mais visível aqui embaixo é quase lá mas ainda tá bem bolado eu vou tentar diminuir então só a quantidade aqui de elementos no array então em vez de pegar toda a minha lista aqui eu vou criar uma lista do lado de fora aqui e vou vou só pegar os primeiros elementos delas posso usar no caso é o slice mas eu confundo esses caras aqui é o zero e vou pegar eu não sei quantos elementos ele tem ali mas vamos pegar só alguns de 3 em 3 horas vou pegar 6 elementos bem pouquinho só pra gráfico ficar mais visual e em vez de usar a lista aqui direto do nosso back-end eu vou usar a nossa variável lista que tá ali em cima salvar aqui e ver o que ele vai conseguir plotar aqui agora ficou mais claro ele pegou aqui dá até pra melhorar a legenda agora 18 horas ele tava perto de 30 graus aí deu 21 mas ele caiu um pouco já foi de noite ele foi esfriando ficou de manhã e começou a esquentar de novo posso até vou melhorar isso aqui posso botar um m agora talvez acabe até o dia aqui mas talvez agora já vai ficar um pouco apertado pra caber o dia também é o dia 3 que é hoje daqui a pouquinho vai estar 30 graus já tá pegando pra na verdade hoje é o dia 3 então o dia 4 já tá mostrando outras coisas o Paulo comentou ali que ele teve problema com a data mas qual o problema que você teve você tentou usar o moment tentou usar outra forma que você pode fazer aqui é com o date do próprio javascript ele vai gerar um pouco um pouco mais de hard work por causa do o format aqui do do moment ajuda muito pra criar essas datas mais complexas mas se a gente fizesse por exemplo um usar aqui um new date e passando aqui o item ponto dt vezes new igual eu fiz lá no outro eu posso aqui usar as propriedades do javascript aqui em relação a date então eu posso sei lá dar um get get hours get hours só que aqui vai reclamar que esse cara aqui é um é uma isso aqui é um número né aí eu vou dar um toString aqui só pra pensar mais na minha string olha lá ficou parecido com aquele que a gente fez no início aí que como usando diretamente o date aqui vai dar um pouco mais de trabalho mas dá pra você fazer também a Odessa comentou ali que também tem o date fns que é ótimo esse cara eu não conheço não mas fica a recomendação aí pode ser uma alternativa ali do 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 moment que também vai gerar aqui no caso eu usei só pra gerar as labels aqui mas você pode usar pra outros casos aqui outros dados eu acho alguma dúvida aí nessa parte aí do gráfico realmente o o o formato aqui dele de poder de botar um array dentro do array gerou um pouco de confusão mas ficou claro aí o jeito que eu consegui fazer aqui fazer funcionar tá ótimo sucesso então vamos se alguém tem mais alguma dúvida se ninguém mais tiver alguma dúvida aí bora partir pro que eu tinha falado aqui de usar esse componente aqui de cima então sim bora todo mundo caladão aí mas agora que eu fiz pra um gráfico nada impede vocês fazer chamarem outro ente de pontos lá e tentar plotar aqui ou até extrapolar aqui esse dado poder selecionar dias por exemplo e plotando dias diferentes ou até aproveitar que ele devolve vários dias e plotar vários dias aqui é embolado você pode fazer os vários dias cada um sendo uma linha aqui e a pessoa poder comparar algo do tipo mas vamos fazer aqui a segunda parte que é a parte ali de cima que o desafio era exatamente pegar esses cards que eram vários separados aqui e transformar um componente só vamos fazer isso aqui na aba componentes vou chamar de vou criar uma nova pasta só pra manter o padrão vou chamar de custom dashcard no caso ele tava chamando direto o nome do componente ali vou criar um novo arquivo aqui mesmo nome .tsx porque vai ser um componente com o JSX envolvido então vai ter um componente react aqui o que eu vou fazer eu vou pegar aqui o esse componente aqui visual e jogar lá pra dentro vou fazer o seguinte vou copiar um card desse aqui esse aqui na verdade a gente pode até fazer usando o hooks em vez de usar o class pra vocês dar uma olhada na diferença aqui eu chamei de custom eu não vou perceber custom dashboard card custom dash card bom props props e vai retornar o nosso JSX grandão aqui esse monte de componente que estava importado lá eu vou importar aqui também vou fazer só esse monte de import aqui que são esses cards eu acho que são só esses aqui deixa eu ver se ficou faltando alguns sobrando alguns ficou ah faltou importar o react reclamando ali que aí tem uns ícones aqui o store ali beleza beleza e esses classes aqui ele estava vindo do props aqui do cara de cima né o das props já dessa view aqui eu vou passar como props aqui também então vou fazer o mesmo esquema lá vou desestruturar essa props aqui para ter o as classes aqui aqui no caso como eu estava usando o desstate aqui esse cara aqui ele vai vir como props também vou vai ser só um tempo aqui por enquanto eu vou vou voltar aqui a ser só um texto o hardcode porque a gente vai ter que editar ele então vou botar um texto o hardcode aqui só para a gente conseguir para dar uma editada aqui a gente pode voltar com os valores depois além disso tem esse outro componente aqui que é data range data date range beleza esse aqui é um componente de react normal não vai ter nada demais ele vai reclamando de algumas coisas aqui uma que eu não estou exportando ele a outra é que como ele sabe que eu estou usando o javascript ou o typescript ele está reclamando que esse cara aqui está implicitamente declarado como n e não é o que a gente quer a gente quer que realmente aqui dentro ele foi inferindo que eu estava falando que é verdade que esse cara aqui como ele é do tipo n ele aceitou que é um objeto que tem o classes dentro e aceitou que o classe vai encaixar aqui no que eu quero ele foi aceitando que que eu estava falando a verdade que meu código vai funcionar e que o javascript comum vai fazer mas não é o que a gente quer a gente quer realmente que esse componente aí faça o tenha certeza do que ele está fazendo então vamos adaptar ele aí para usar o o typescript deixa eu só dar uma conferida aqui beleza vamos fazer aqui no mesmo esquema do outro nesse caso aqui como eu não tenho o state dentro dele ele vai ter só as props eu vou declarar o tipo props aqui vou falar o que vai vir no meu lá no meu nesse cara aqui o que no caso é só o class aqui uma coisa que a gente pode fazer é como esse esse tipo está declarado aqui é eu posso aproveitar por exemplo aqui eu tenho a props do meu dashboard em vez de chamar ele só como props eu posso falar assim dashboard é melhor não fazer isso aqui não vou deixar isso amanhã a gente faz um exemplo melhor aqui eu vou só declarar aqui as props só para ficar igual ao outro cara lá é o classes e vou botar o n aqui e posso falar aqui as props com as props beleza ele já sabe que esse cara aqui é uma função que retorna no JTSX e ele recebe as props aqui do tipo props então ele já tem muito mais ciência aqui do que está acontecendo aqui dentro se eu copiar e colar esse cara várias vezes está reclamando aqui ele está reclamando o erro antigo que já foi corrigido se eu copiar e colar várias vezes esse cara aqui no meu dashboard vai funcionar só que vão ficar todos iguais então tem alguns dados que a gente quer diferenciar de um para o outro aqui ele está reclamando realmente de uma parada que já foi corrigida posso até rodar aqui de novo para ver se ele para é um loop aqui meio estranho tem algumas coisas vamos esperar abrir o card aqui porque naqueles casos ali de cima tem algumas coisas que são diferentes de um card para o outro e que é exatamente o que vai chegar na props porque aqui na props a única coisa que está passando aqui é o classnames aqui que está definido nesse objeto classes aqui que nem foi eu que criei ele é do próprio do próprio componente aqui do nosso dashboard vamos fazer o seguinte então o que é diferente aqui de um componente para o outro o título aqui do card o valor dele que no caso aqui é um número mas eu posso falar que é uma string porque pode ser uma string um pouco mais complexa esse cardzinho aqui com um fundo aqui de uma cor e um símbolo e esse componente aqui de baixo que é esse rodapé aqui que ele é um pouco diferente de cada um ele tem um ícone um texto mas eu posso declarar com um componente só então vamos fazer o seguinte vamos declarar isso tudo aqui na minha props meu componente vai ter essas props aqui que vão chegar para ele a primeira coisa que vai chegar o título ali que é o temperatura aqui no caso vou falar que é muito string ele vai chegar também um valor aqui vou botar um tag vai botar um velho mesmo como eu falei aqui no caso é um número mas eu vou falar que é uma string só para realmente pegar aqueles tipos complexos ali e aqui eu tenho esse rodapé aqui e tenho esse card icon aqui que ele tem uma cor diferente e um um ícone dentro dele essa cor aqui ele é só um string aqui que ele declara com vários valores diferentes aqui no caso aqui sucesso warning danger e o info que ele só declara como cor para definir a cor ali que ele vai fazer em vez de passar realmente falar aqui que é card type é uma string eu sei os valores possíveis dessa cor aqui então eu posso definir aqui já de uma vez eu posso fazer o seguinte falar que o meu card type é sucesso ou info ou warning ou danger eu acho que é outro danger o que eu estou fazendo aqui? eu estou criando um tipo enumerado em vez de falar que meu card type aqui vai ser uma string que pode ter qualquer tipo eu vou falando assim é uma string mas os únicos valores possíveis dessa string são esses aqui então se alguém tentar passar um valor diferente de props aqui o type script vai falar assim você está passando um valor que não é o que está combinado lá que foram esses tipos aqui beleza além disso aqui o que ele tem ali? um ícone aqui que no caso é esse store ícone então o ícone aqui no caso ele é um ele é um javascript aqui ele é um JSX ele é um componente do React porque é comum a gente lá no React a gente fazer um props ponto icon aqui e se ele passar um icon lá como um JSX como componente ele seria simplesmente mostrado aqui mas como é que eu declaro esse tipo aqui? o próprio React ele disponibiliza os tipos internos dele como tipos aqui que a gente pode usar então eu posso falar que esse 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 icon aqui é um um elemento React que é um React Element ele vai entender que se você passar com props esse cara aqui está esperando que seja um React Element aí quando eu estruturar aqui ele vai saber lidar com esse cara aqui e vai saber o que ele tem que aceitar lá quando eu chamar esse componente aqui outra coisa que eu posso passar com o React Element é o que está dentro aqui do footer que no caso aqui está essa div aqui com um componente o e esse texto aqui em vez de dividir isso aqui em várias props eu posso falar que isso aqui tudo vai chegar como props então eu vou botar aqui que o footer é outro React ponto React Element beleza aqui no caso eu só declarei as props mas nenhuma hora eu chamei esse componente e nenhuma hora eu consumi esses props que estão declarados aqui então bora começar a consumir porque agora se eu conferir aqui meus props ele vai saber tudo que está dentro dele ele vai saber o que esperar desse prop aqui então eu vou dar um props ponto aqui ele sabe que tem o card type tem o classes o footer o icon o type e o value então vamos começar a botar eles aqui nos lugares que eu tenho o meu color aqui é o card type ali props ponto card type o que também é o o tipo ali do do card o meu icon aqui vai ser o icon aqui de cima então vai ser o props ponto icon esse cara aqui vai ser o nosso props só organizar aqui acabou pulando de uma linha pra outra arrumado esse cara aqui é o value que eu combinei ali de botar aquele valor grandão lá props ponto value e aqui esse cara aqui todo eu combinei esse seu props ponto futuro eu posso tirar esse cara aqui beleza agora esse componente aqui tá genérico ele tem os tipos declarados aqui ele sabe o que esperar nesse componente aqui e ele já tá tipado tá certinho pra gente já começar a usar ele beleza bora então importar esse cara aqui agora que eu percebi que o nome tá todo errado aqui tá invertido deixa eu só arrumar aqui aqui tá certo aqui tá errado certo a cabeça tá um pouco confusa mas beleza se for errado a gente continua desse jeito mesmo vai funcionar na verdade tava certo eu botei errado beleza agora tá tudo certo vamos importar esse cara aqui lá no nosso view de dashboard e vamos começar a consumir ele então vou vir aqui no meu dashboard vou importar ele aqui tirar esse import aqui do momento que eu não tô usando mais e vou tirar esse import aqui daqueles dados que a gente sobrescreveu lá vou botar aqui no final dele import o nosso custom dashcard compõe beleza beleza cortei aqui ele só tá falando que não tá sendo usado vamos descer aqui no nosso código aqui vamos botar ele aqui esse card aqui esse primeiro card aqui já é ele então vamos substituir aqui exatamente aqui já começou no card vamos botar aqui pegar esse card aqui e botar ele no lugar pra não gerar confusão vamos manter aquele cara ali vamos só duplicar ele aqui em cima que a gente que a gente começa a usar ele aqui pra manter só os valores que a gente já tem ali ao invés de botar o card aqui vamos botar o nosso custom dashcard aqui e vamos deixar ele prontinho aqui beleza uma coisa aqui que já vão reparar ele não não tá reclamando de nada aqui até estranho aqui por causa de alguns detalhes o nosso componente aqui ele é uma função que tá retornando um JSX mas como é que ele sabe que ele tá retornando um JSX ele inferiu que tá retornando um JSX pelo retorno aqui o ele não sabe que isso aqui é um componente react ele só sabe que é uma função que retorna um JSX e incrivelmente a gente botou um props aqui e e com essa props a gente gerou o resto aqui então se eu chamar ele aqui como uma função mesmo test card ele vai esperar que eu passe aqui dentro as props tá certo esse import que na verdade é um import default é um import nomeado eu tenho que fazer isso aqui beleza agora ele chegou aqui certinho ele vai falar assim esse cara aqui tá esperando a props que não recebeu então eu teria que passar as props aqui com ele no caso do do componente ele não reclamou de nada por quê? porque o Eduardo agora tá reclamando o agora ele tá reclamando exatamente do mesmo conteúdo de cima é que esse cara que ele tem as propriedades lá e ele tá faltando a classe o title o value o cache type e todas as outras propriedades que a gente definiu lá então ele já é um ganho do react com o typescript eu declarei um um componente aqui e ele já me avisou todas as props que estão faltando lá e ele vai avisar também que eu tô passando uma props de um tipo errado ou alguma props de um jeito que ele não tá esperando antes quem tá acostumado aí com o comecinho do react o react a gente tinha o proptypes lá que era exatamente uma forma que o react tinha de garantir isso aí mas a galera usava muito e também não era muito legal assim do jeito que ele fazia o typescript ele veio realmente matou o proptype é muito raro se achar um projeto que ainda usa o proptype e a função é exatamente essa aí de declarar deixar declarativo aqui as props e amarrar elas um pouco assim pra quem tiver consumindo esse componente aqui ter um pouquinho menos de liberdade mas um pouquinho mais de confiabilidade beleza galera então vamos começar a passar esses props exatamente do jeito que é aqui embaixo vamos passar nesse cara aqui de cima o primeiro cara que ele tá esperando ali é o class que é só o mesmo o mesmo que esse esse componente que já tava recebendo então é o classes dele mesmo que já tá desestruturado ali aí o que ele tá mais esperando o title vamos abrindo aqui pra ficar mais visível o title que pode ser aquele que a gente já botava ali que é temperatura o value eu vou usar esse valor aqui que é o da temperatura agora ele tá esperando o card type que é um sucesso pode ser um sucesso também ele tá reclamando aqui ele tá reclamando que que esse cara aqui ele é um número ou uma um número ou uma ou undefined né por causa que tem a interrogação aqui e lá eu tinha falado que ia passar uma string então foi só você tá passando um tipo errado o que a gente pode fazer aqui um é que não é muito recomendado eu posso dar um cast aqui falar que esse cara aqui é um string eu acho que ele vai aceitar aqui no caso porque não ele não vai aceitar eu ele não vai aceitar porque ele vai falar que não tem como converter o número numa string eu acho que se fosse alguns casos ele deixa eu fazer isso mas aqui no caso ele não deixou eu posso dar um eu posso simplesmente realmente fazer o que eu tava querendo fazer que é deixar esse valor aqui mais humanizado do porque lá eu tava mostrando só a temperatura de um jeito jogando ela lá com o valor que tava vindo aqui o que eu vou fazer aqui é botar aqui escrever algumas coisas aqui botar graus e realmente esse valor aqui vai virar uma string e aí o meu companhia vai parar de reclamar o que mais que eu tenho que passar aqui o ícone no caso era o store aqui que não é o melhor ícone mas era o que tava provavelmente vocês conseguem um ícone de um termômetro eu acho que nenhum desses ícones ali é um termômetro então seria o ideal e o footer que eu acho que é a última coisa que tá faltando que eu também vou copiar o que deu de baixo essa div aqui com as classes os dados ali de baixo é aqui no caso a gente pode botar outras informações aqui talvez fonte botar openware pra realmente ter uns dados menos fictícios agora que eu copiei tudo aqui desse cara aqui que era meu exemplo eu vou tirar ele daqui beleza agora eu passei todas as props ele parou de reclamar ele falou assim agora tá tudo ok vamos ver se ele vai realmente botar aqui certinho o nosso dado ali o nosso cardzinho que a gente fez lá beleza tá certinho aqui esse cardzinho que eu fiz aqui pegou os dados passou aqui a temperatura conseguiu pegar o ícone aqui a cor ficou certinha e até meu dado aqui embaixo tá beleza agora que eu tenho um componente assim eu posso copiar e colar pra fazer os outros também e a mesma coisa que vocês fizeram com com esse aqui né vocês fizeram aqui direto no dashboard deu um trabalhinho mas nada impede você pegar esse componente aqui jogar fazer um gráfico lá na pasta components e talvez até preparar ele aquele esquema lá de ele ter um array dentro do array você conseguir deixar isso pra dentro do componente pra quem chamar o seu componente que precisar de passar um array dentro do array passar só um array normal que ele vai botar só uma linha aí você vai conseguir botar aqui por exemplo fazer um gráfico pra cada pra cidades diferentes ou um gráfico pra cada mês aquela aquele 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 app aí lá ele tem bastante lado legal e dá pra você botar esse cara aqui de cima também outras coisas que dá pra fazer é a direção do vento né talvez se alguém quiser brincar aí em vez do ícone aqui mostrar uma setinha né mostrar a direção como ali é um JSX dá pra botar alguma coisa mais elaborada aqui e escrever aqui vento indo pro leste alguma coisa assim mas a ideia era fazer exatamente isso aqui alguém tem alguma dúvida aí galera tá bem silencioso aí o chat paradão ah cara eu acho que assim a minha dúvida mais era aquela parte do array eu vou ter que voltar lá pra ver o que que era porque igual eu falei no console ele roda lá não tá indo deve ser alguma coisa boba mas assim deu pra ver que eu segui mais ou menos o que você demonstrou entendeu de repente eu refaço alguma coisa então pra mim esse pedaço aí foi muito bom a parte do componente eu tentei fazer de início porque eu achei que era menos pesado pra começar aí já deixei mais ou menos os componentezinhos preparados ali mas eu tenho que voltar no gráfico pra continuar lá pra não agarrar mais essa parte de pegar o dado e transcrever ele pra maneira que um componente precisa como um componente é desse tipo assim é bem chatinho de fazer mesmo e é muito comum assim a pessoa obter um dado de uma API e por cada API fornece o dado de um jeito umas fornecem um campo data com dentro do data os dados outras fornecem uma rede na raiz então tem mil e mil maneiras de retornar dado aí você tem que pegar aquele dado e ver como é que você vai transcrever ele pra uma outra lista de um outro jeito e tal e aí o componente que vai consumir aquela lista se for jogar tipo numa table fica fácil porque você vai fazer um loop ali e no seu próprio loop você dá um console log e tá vendo que tá chegando ali mas quando você vai passar pra um componente que ele vai consumir internamente do jeito dele lá aí às vezes a gente perde um tempo grande até conseguir fazer ficar certinho sabe é normal é esse carinha aqui com o array dentro do array realmente gerou um pouquinho de confusão e realmente é esse caso aí cada API vai vir de um jeito até essa API aqui se você brincar com outro endpoint você vai acabar caindo em outros dados que vão vir de um jeito diferente e o esquema é exatamente esse aqui eu acho que uma coisa que realmente pode ajudar é botar o dado fora aqui porque eu vi gente que tava botando fazendo aqui lá de dentro que vai funcionar do mesmo jeito não é uma prática ruim também mas aqui de fora dá pra você visualizar melhor só a parte do JavaScript pra chegar lá só o o o JSX mas alguém quer comentar alguma coisa aí galera pergunta só bom prática mesmo de programação React que ali no quando você vai criar o seu componente ou a sua view geralmente você pode colocar tipo o nome do componente como uma pasta e dentro dele o index quanto a suspensão e outros eles já fazem como tá feito nesse nesse projeto então já vi projetos que tem index que aí na hora dele pegar ele já busca direto na pasta o index não precisa colocar mais mais algum e outros como nesse projeto aí tem alguma assim melhor pra informação ou tanto faz que achar melhor no projeto só da continuidade no que escolheu então isso aí realmente depende muito da arquitetura que foi definida no começo do projeto aí vai variar de projeto pra projeto e realmente você vai ver vários jeitos diferentes de definir às vezes em vez de ter esse monte de pasta aqui todos os arquivos tudo na raiz já com nome ter o index as pastas com o index porque às vezes você tem outras coisas aqui tem um card tem outras coisas relacionadas a esse card aqui por exemplo aí teria o index aqui com o card padrão e as outras coisas teriam usado aqui dentro nesse caso aqui nosso realmente ter o index ou ter só o arquivo porque ficou uma pasta com um nome dentro do componente com o mesmo nome e aqui na importação eu importei eu tipo da custom dashcard barra custom dashcard e não ficou legal mas eu fiz assim exatamente pra seguir o resto do projeto porque como a gente pegou pronto esse dashboard eu segui aqui o jeito que já tava feito só pra não ficar diferente mas realmente você vai ver vários tipos aqui tá tudo declarado com letra maiúscula mas você pode declarar com letra minúscula também não vai fazer diferença você vai ver projetos que os componentes tem regras pra letra minúscula letra maiúscula a gente tem até uma discussão na Pimast que tem gente que prefere de um jeito e tem gente que prefere de outro acaba que a gente meio que definiu um padrãozinho lá que a gente vai seguindo que não é esse padrão aqui esse padrão aqui realmente é o padrão desse dashboard que a gente pegou pronto mas eu acho que nesse quesito é mais ligado a arquitetura como é que foi definido no começo do projeto que realmente é uma boa prática pra mim a melhor prática é que você tem que escrever menos aqui nos importes então realmente o index pra mim seria vantagem porque se eu chamasse o index eu não precisaria botar esse último aqui poderia importar direto assim pra mim é melhor mas acho que é mais uma questão de opinião porque às vezes igual nesse card aqui que tem vários componentes dentro pode ficar mais claro declarar desse jeito porque você sabe que dentro do card o que é o principal é esse cara aqui é nesses casos aqui deixa eu ver se tem outro caso que tem desse jeito também é esse caso aqui é outro caso que até é diferente porque tem o tipografia e não teve nenhuma tipografia aqui dentro porque realmente todas as tipografias são diferentes uma desvantagem de usar o index é quando tem esse monte de casos aqui é a ordem alfabética porque por exemplo tem esse monte de card aqui o index não vai ser o primeiro geralmente quando você faz assim é card e como é card é outra coisa é card é outra coisa o principal é o primeiro e quando você tem o index o index vai ficar aqui no final ou dependendo dos nomes vai ficar no meio que é pior ainda aí realmente é coisas de padrão assim mas todo jeito acho que são aceitáveis o o javascript tem um pouco desse problema como ele é um pouco livre ele é muito definido pra dentro do projeto e algumas coisas tem tanta liberdade que você vai vendo vários padrões assim então não é mais realmente a definição de um padrão da empresa ou tem um quando tá usando algum framework assim aquele framework já tem um padrão definido dele que já tem umas passas pré-definidas assim que você vai ver essas coisas mais amarradas entendi valeu mais alguma dúvida aí galera é se não tiver dúvida aqui também a gente vai ficar lá no slack se quiser continuar programando aí hoje até amanhã aí amanhã de manhã vai ter outro encontro a gente vai fazer mais coisas aí vai ter um pouquinho vai ser o mesmo que é o link de hoje de manhã vai ter uma parte teórica mas mais rápida que a de hoje e depois a gente vai voltar aqui e fazer mais coisas mais coisas práticas e depois a gente vai pular lá de novo e o outro encontro de tarde vai ser a mesma coisa vai ser tirar umas dúvidas e finalizar a parada da Canegra eu tive uma ideia aqui vê o que você acha que é a galera que terminar o projeto e de alguma forma publicar ele entraria no sorteio ou seja terminar o projeto é assim é é a gente talvez a gente bole alguma coisa aqui vamos pegar os os três, quatro projetos mais legais assim porque às vezes no bootcamp a parada teve gente que botou os dados e tal mas assim não mudou uma cor não mudou quase não mudou um texto um ícone então de repente quem fizer assim um dashboard que a gente olha e fala poxa legal ficou diferente aí ganha um pontinho extra e aí no final a gente pega ali os os três, quatro primeiros e faz um sorteio o que você acha? é o finalizar o projeto talvez a gente tem que definir o que é o finalizar porque a gente tem uma liberdade até bem grande aqui pra cada um fazer o que quiser tem gente que usa outros APIs a pessoa conseguir chegar até um ponto onde tá funcionando obtém o dado e ela publicar em algum lugar no GitHub page qualquer coisa que seja um erro e trabalhando como finalizado e publicado pra facilitar mesmo e aí assim até quem quem fizer isso a gente até manda assim uns dois três anos e vim pelo correio também pra poder a pessoa ficar assim uau eu venci o Câncio perguntou se a data de entrega seria amanhã ah, não tem muito um dado de entrega não é a gente vai definir um dado de entrega ainda a gente só tava querendo sortear um caneca a gente tava pensando um jeito legal de motivar vocês é começa a motivar o Paulo perguntou se amanhã vai ser o mesmo projeto a ideia realmente vai ser o mesmo projeto a gente vai seguir nesse mesmo nesse mesmo código aqui só dando uma complicada nele aqui mas hoje é bem a base assim amanhã a gente vai só realmente dar uma complicada em alguns pontos assim mas você manteve aquela coisa do formulário o formulário? tinha um tinha um não sei se era num brand separado tinha um formulário que a pessoa podia tipo mandar na ideia do covid lá a pessoa podia mandar tipo uma mensagem num formulário e aí teriam ela teria que exibir essas mensagens só que ela teria que também cuidar de como armazenar isso em algum lugar e tal a gente vê com o Alan lá como é que eles tinham proposto aí e a gente bota isso aí beleza o formulário dá pra trabalhar com input alguma coisa que trabalha com input tem um formulário aqui embaixo com mensagens positivas às vezes é isso é isso aí mas de repente implementar alguma coisa que a pessoa possa fazer uma busca na API que ela tá usando ou fazer uma busca local que seja mas que tem algum input que ela possa selecionar alguma coisa o que ele não ganha a gente pode dar uma olhada amanhã mas por enquanto galera hoje é por isso aí é isso aí se ninguém tiver mais nenhuma dúvida vocês são liberados Barak é a mesma coisa assim quando você vai tratar o dado que você pega da API você já pega ela direto naquele component de monte mas assim tem um jeito melhor você pode já tratar os dados direto nesse component de monte ou pode criar outras funções que possam facilitar ou você joga direto e já faz isso tudo no render ou então você assim assim que você pega a API você já trata os dados todos e joga pro lá pro pro state né o que seria assim mais interessante eu acho que uma coisa interessante eu até comentei um pouco aqui é que daria pra fazer aqui é que o meu gráfico lá por exemplo ele tá esperando esse tipo esse tipo de dados aqui né que é com labels e os cíveis e aqui eu fiz isso dentro do render isso não é bom porque a cada coisa que mudar na tela ele vai ter que eu vou ter que vir aqui e rodar esse map aqui e gerar os dados do gráfico de novo no caso aqui no final eu fiquei com um gráfico bem curtinho aqui não é tanto processamento mas se fosse um gráfico mais complexo ou se fossem muitos gráficos esse aqui é ruim esse aqui dentro do render deixa o render mais lento porque o render é a função que tá tentando visibilizar as coisas na tela né então se qualquer atraso aqui faz a de um render pro outro vai ficando lento assim a tela então aqui não é o melhor lugar pra fazer isso aqui essa lógica aqui eu poderia jogar aqui no meu no meu fetch aqui eu fiz aqui esse setState aqui mas nada impede de eu ter alguma lógica de processamento aqui um pré-processamento né antes de dar o setState aqui eu teria aquela lógica ali que eu fiz de gerar esse objeto aqui com 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 meu 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 tempo chart aqui na verdade isso aqui eu poderia jogar aqui pra cima e a gente pegar o resposta aqui direto pegar isso aqui pegar o meu resposta aqui em geral no caso eu teria como é vários abrir só organizar aqui beleza agora tem uma função aqui que posso botar várias coisas eu faria esse processamento aqui em vez de salvar o meu resposta no state eu já salvaria o meu tempo chart aqui no meu aqui no caso ele vai reclamar porque não é o tipo que ele está esperando mas eu poderia pegar aqui e processar meu dado e deixar ele no formatinho que lá meu 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 gráfico quer e salvar esse cara no estado aí meu estado vai estar salvo lá e eu não vou precisar de processar isso reprocessar a cada render o seria o melhor jeito de fazer isso aqui realmente fazer desse jeito aqui o 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 não não imagino outro lugar daria para você fazer outro lugar mas aqui nesse caso aqui não teríamos nenhuma vantagem em fazer outro lugar não é até pensei aqui numa coisa que pode ser um desafio para quem quiser esses gráficos aqui eles pegam de 3 em 3 horas mas tem uma API lá que pega o tempo agora e pega o tempo de 1 em 1 hora se alguém quiser e achar legal tentar mostrar esses gráficos aqui porque aqui no caso eu pego os gráficos dou um render e acabou meu gráfico meu dashboard está morto se alguém quiser achar legal pegar esses gráficos aqui fazer um request na API fazer vários requests na API e tentar exibir esse gráfico em tempo real talvez de 5 a 5 minutos meu dashboard lá e pegar o tempo de agora ou realmente rapidão assim de 10 em 10 segundos ele fazer um request na API só toma cuidado porque ele vai estourar o limite de requests lá então se você for fazer isso por favor não use o meu API ID o meu API ID senão ele vai estar estourado amanhã e eu vou ter que gerar outro ou logar conta conta lá mas aí se você quiser fazer isso aí é uma coisa que dá legal de fazer e eu acho que nesse caso aqui eu também iniciaria aqui no Didi Mount mas aí tem algumas pegadinhas aí que precisam cair se vocês tentaram fazer isso aí beleza? show valeu isso aí legal o pessoal está bem interessado aí o pessoal está conseguindo fazer codar bem tem pessoas de níveis variados aí tem pessoas que estão mais começando outras estão mais no meio outras já estão mais avançadas e é bom que todo mundo aprende e algumas pessoas também já estão com mais prática no RIEC outras estão com menos então é aproveitar aí para poder estudar mesmo e aprender pessoal eu ia falar que realmente o bootcamp ele tem esse formato aqui exatamente para vocês pegarem e botar a mão na massa aí então realmente é importante vocês darem nem que seja uma tentada lá porque se ficar só assistindo só essas eu fazendo aqui eu acho que aprendi muito menos é isso aí beleza então então vamos lá moçada valeu bons estudos até amanhã eu não sei eu nem entendi se cada uma tem um pricing lá mas tudo que eu tinha entendido cada uma tem direto lá o o o o negócio lá o quando você faz lá o API key lá eu não sei que liberdade você ganha eu sei que demora um pouco para ele ficar online lá mas depois de um tempo eu tive acesso a todas as APIs que eu tentei mas nada impede você usar outra API fique à vontade aí agora eu posso finalizar mesmo vamos levar essa discussão lá para o Slack se vocês quiserem continuar então valeu pessoal valeu galera boa noite a vocês bom código aí para quem for continuar com o Adobe valeu abraço até amanhã até amanhã então bora começar então bora começar galera eu já preparei aqui um conteúdo para a gente aqui hoje que são ontem a gente viu os tipos básicos lá do TypeScript a gente conseguiu montar uns objetos com ele que a gente até usou bastante lá no nosso projeto que a gente montou os objetos que estavam vindo na nossa API lá definiu os tipos que eram relevantes para a gente não todos mas os que eram relevantes as funções que a gente usou um pouco lá quando a gente foi montar o nosso componente lá até no nosso zero functions que a gente foi passando os parâmetros e o que que estava passando ali para frente e hoje e aí depois depois que a gente teve essa explicação aí a gente mandou ver lá no React e começou a aplicar realmente o TypeScript em cima dele aí eu separei aqui para a gente alguns tipos um pouco mais complexos que quando você começar a mexer no TypeScript com certeza vai cair pelo menos um deles e talvez pode estranhar um pouco então vamos passar aqui por eles para vocês conseguirem entender todos beleza vou aumentar a tela aqui só para ter mais um pouco de espaço primeira coisa aqui não é bem um tipo complexo quando você tem um objeto definido no TypeScript igual a gente fez ontem é o que eu criei um objeto usuário defini algumas chaves dele eu consigo acessar cada chave dele usando chamando como se fosse um parâmetro mesmo do objeto aqui por exemplo eu tenho uma função que chama buscar pelo index aí eu passo o index e ele vai buscar um usuário lá no back-end por exemplo ou sei lá se ele for no front-end buscar numa lista aqui no caso quando eu não tenho o tipo definido vai ser um n e aqui eu posso ele realmente vai tratar como um n pode ser qualquer coisa não definiu o tipo que está JavaScript puro mas o índice do meu usuário aqui é uma string então imagina que eu venho aqui e declaro que é uma string aí beleza aqui que eu estou chamando a função eu passei lá o meu índice que é o usuário 2 mas imagina que chega uma hora do meu projeto que eu resolvo refatorar lá o meu projeto e percebo que passar o índice assim está muito ruim e eu quero transformar o índice para o número aí eu venho aqui e transformo para o número a primeira coisa que você vai perceber é que não falou nada aqui meu usuário agora é um número mas aqui está definido que é uma string quando ele começar a procurar aqui na lista provavelmente ele vai dar uma inconsistência e vai falar assim o seu usuário tem um número mas a sua função está recebendo um string então eu venho aqui e boto o número aqui também o que aconteceu quando eu for chamar a minha função ele falou assim você está passando o string mas você está esperando o número aí beleza realmente é um erro esperado porque mudei o tipo aqui mas em vez de fazer isso aqui que vai dar um trabalho o que eu posso fazer é o seguinte aqui o tipo é string aqui é string em vez de usar assim eu posso ir lá definir meu objeto que é o usuário e chamar aqui direto o tipo daqui de uma das keys dele usuário e definir o tipo daqui olha lá eu posso falar assim aqui o índice é o índex do usuário então eu faço assim ele vai saber que aqui como se eu estiver chamando realmente o tipo da propriedade ele vai saber que o índice aqui agora é uma string porque ele está pegando o tipo que eu defini aqui em cima então se eu mudar aqui para número ele vai já mudar em todos os lugares que eu estou chamando assim então realmente você vai ganhar um tempo aí e vai ter consistência lá no código porque dali para frente todo lugar que está chamando eu não vou precisar de mudar de todos os lugares se eu mudar o tipo primário aqui né que o meu usuário todos os lugares estão chamando aqui ele já vai saber que o índice mudou agora é um número então todos os lugares vão ser um número aí aqui embaixo em vez de ser eu vou ter que mudar para o número para reclamar para bater lá no tipo que está esperando do nosso usuário beleza deixa eu abrir o chat aqui que vocês estão conversando demais lá o meu está fechado fechou beleza esse aqui é o acessar o o parâmetro lá do nosso usuário do nosso do nosso objeto o TypeScript a gente dá uns tipos complexos também que a gente até começou a olhar que do mesmo jeito que é que é aquele array lá igual ontem que a gente fez a gente sempre podia definir array e passar alguns parâmetros aqui e tem alguns tipos próprios que ajudam a gente a definir o a travar um pouco os nossos tipos aqui aqui por exemplo eu criei um tipo categoria que tem um título e um índex aqui parecido com o do usuário lá em cima e no caso aqui eu falei que é read only então a única coisa que eu posso fazer com essa variável aqui é ler os valores dela ou e eu não posso escrever então por exemplo aqui quando eu tentei definir o índex ele falou assim ó você não pode botar um valor novo aqui no índex porque ele é um read only é isso trava um pouco aqui o a a utilização da variável mas a vantagem é que você vai ter consistência você vai ter uma variável que às vezes veio da API que realmente ninguém ali pra baixo consegue mudar e você consegue travar lá no nosso get por exemplo que dali pra frente ninguém pode mudar aquele valor lá pra realmente garantir que aquele valor vai estar consistente até a última utilização lá então lá no nosso na nossa chamada API a gente poderia ter usado o read only pra travar que aquela chamada que veio da API não pode ser mudada quando ele chegar lá no set state por exemplo é outro jeito aqui que o test script dá pra gente gerar um tipo complexo aqui é o partial por exemplo eu tenho esse tipo loja aqui que é os atributos de uma loja genérico aí tem o índice o nome o endereço todo mundo string e eu tenho uma função lá no meu back-end ou no meu front-end de validar essa loja eu quero passar uma loja pra ele e ele vai conferir se todos os atributos estão do tipo certo ou se estão se está alguma coisa faltando então como eu não sei o que está faltando se eu vier aqui e botar que essa loja aqui é do tipo loja por exemplo aqui esse objeto está faltando tudo ele vai reclamar ele vai falar assim é que está faltando todos os atributos que estão lá da loja porque você falou que é uma loja mas você passou nada aqui aí eu sei que não vai ser nada eu queria que ele validasse esse objeto aqui e me falasse durante a programação que esse objeto está errado então em vez de passar aqui a loja eu posso falar que é uma loja parcial o que eu vou fazer aqui em vez de saber que isso aqui é uma loja completa ele vai achar que é uma loja totalmente opcional todos os campos dela se eu vier aqui no bate aqui loja e ponto todos os campos dela o índice endereço e o nome estão com interrogação aqui todos os campos viraram opcional ele não tem certeza de nada ele sabe que aqui é uma loja mas ele não sabe o que tem dentro dessa loja pode ser qualquer coisa então ele vira um subconjunto daquele objeto que a gente criou aqui e a vantagem exatamente é essa aqui aqui como eu estou validando minha loja eu não sei o que tem dentro dela agora meu código tem mais certeza de que qualquer coisa que eu vier aqui dentro pode estar faltando ou pode estar preenchido mas no caso aqui por exemplo todos os campos viraram opcionais tem como eu botar só falando aqui algum campo pode ser opcional ou não um jeito de fazer isso é usando o pick ou o omit por exemplo aqui eu fiz um objeto que é o usuário e-mail que é bem parecido com aquele objeto que a gente usou ontem só que aqui ele tem o nome o e-mail e o telefone por exemplo eu quero fazer eu fiz uma função aqui de enviar e-mail para o usuário que ele faz o que? ele pega o usuário e manda o e-mail para ele só aí por exemplo se for um e-mail mais complexo você vai precisar do e-mail da pessoa com certeza e vai precisar do nome às vezes para botar lá dentro do escopo do e-mail botar lá para a pessoa saber que realmente está sendo enviada para ela que não é um uma um spam e quando ele for enviar o e-mail eu só tenho acesso às vezes eu só tenho acesso a esses dados eu não tenho o telefone da pessoa se eu botar aqui que é do tipo N com certeza ele vai aceitar porque ele está esperando qualquer coisa mas por exemplo se eu vier aqui e falar que esse cara aqui é um usuário e-mail aqui embaixo ele vai reclamar porque ele vai falar que o telefone está faltando não tem o telefone desse usuário aqui sendo que aquela função nem vai precisar do telefone então para que eu vou precisar de fornecer um telefone aqui só para ele parar de reclamar aí realmente aí o que acontece nesse caso aqui você já está fazendo a sua programação encaixar no TypeScript e vai fazer o TypeScript encaixar na sua programação que não é muito legal você vai começar a ter casos igual esse aqui tipo assim eu vou ter um telefone qualquer aqui só porque o meu usuário tem telefone então eu vou botar um telefone qualquer aqui só para o TypeScript para ele reclamar isso aqui não é legal o que eu posso fazer aqui é falar assim meu usuário e-mail aqui ele está alguma coisa que eu posso fazer é usar o Partial ali em cima igual a gente fez só que o que acontece se eu usar o Partial ele vai aceitar ele vai parar de reclamar só que agora qualquer campo aqui do meu usuário eu sei que é que é opcional então se eu passar um usuário aqui sem e-mail ele não vai reclamar porque todos os campos são opcionais então como é que eu vou mandar um e-mail para um usuário que não tem e-mail então o que eu posso fazer em vez de usar o Partial eu posso usar o Pick o Pick eu falo assim meu objeto é esse aqui mas eu não quero tudo dele eu quero só algumas coisas no caso eu quero só o e-mail e eu quero só o nome beleza ele vai entender o que? que esse usuário aqui é o usuário é o usuário e-mail lá mas ele não é um usuário e-mail completo ele é só um usuário e-mail realmente com algumas coisas escolhidas dentro dele então se eu vier aqui no meu usuário e ver os atributos que tem nele pode ver que ele tem ele não tem mais o telefone ele tem só o e-mail o nome e nenhum deles é opcional realmente está obrigatório aqui ele vai esperar aqui embaixo então se eu passar aqui telefone ele vai falar assim o o tipo ali em cima já começa a dar aqueles erros meio grandes ele vai falar assim o telefone não existe no tipo que você pegou que é o pique lá com o nome e o e-mail beleza aqui ficou um pouco ruim porque eu tinha três campos eu não queria um deles mas eu tive que declarar todos os campos que eu queria imagina que eu tenho muito mais campos do que eu quero do que eu quero do que os que eu não quero tem como eu fazer declarar só o que eu não quero em vez de declarar o que eu quero aí que eu posso usar o omit em vez de usar o pique para pegar os campos que eu quero eu posso usar o omit para esconder os campos que eu não quero então seria quase a mesma coisa só que aqui em vez de eu falar os campos que eu quero eu venho e falo assim meu tipo é o usuário e-mail só que em vez de falar os campos que eu quero eu falo assim é um usuário e-mail só que você pode omitir o telefone o usuário não vai ter um telefone mais aí vai dar a mesma coisa aqui eu ia falar que é um usuário e-mail só que agora você tem um e-mail e telefone e se você olhar aqui o tipo desse cara aqui ele é exatamente o outro tipo lá ele é um pique com o usuário e-mail com os campos que ele que ele pegou ele não tem um tipo omit ali né ele é um pique só que ele deu um pique em tudo e tirou o que a gente não queria então no final vai dar a mesma só que aqui é realmente só o inverso do pique para a gente não ter que escrever todos os campos que a gente quer a gente pode escrever só um campo que a gente quer que esse código aqui não tem só lembrando aqui é o TypeScript eu estou tipo assim no universo dos tipos não do código então se eu passar um usuário aqui tipo por exemplo eu faço uma requisição da API vem um usuário com um telefone e eu passo ele aqui ele vai ter o telefone ainda só que aqui na minha IDE durante o quanto eu estiver programando se eu passar um telefone ele vai reclamar o TypeScript só vai funcionar lá quando eu estiver realmente programando quando eu tiver quando eu passar um atributo aqui depois que ele não vai saber que tem um telefone ele vai aceitar ele vai continuar beleza o próprio TypeScript tem esse monte de tipos aqui o pique o meet o partial o read only que usa essa chavinha aqui que eu posso passar como se fossem variáveis para o meu objeto para o meu tipo ali complexo mas tem como eu fazer um tipo mais complexo ainda um tipo que eu eu vou criar aí tem que ter um tipo genérico o tipo genérico ele ele é realmente como se fosse uma função com um tipo assim eu posso criar um tipo do jeito que eu quiser aqui por exemplo eu criei um tipo conjunto que eu posso falar assim exatamente do jeito aqui eu criei um usuário e-mail aqui eu posso ter um conjunto com um tipo genérico aqui que é um tipo qualquer esse aqui não é o tipo não realmente não existe o tipo tipo é um tipo que só existe aqui nesse escopo aqui do tipo e que eu falei que tem uma lista que é desse tipo aqui o que vai acontecer aqui quando eu tiver quando eu fizer isso quando eu usei esse conjunto aqui ah lá eu falei que eu tenho uma uma função que chama enviar e-mail para a lista ele vai receber um conjunto e esse conjunto é de que? é de usuário e-mail que é o tipo aqui de cima o que ele vai fazer quando ele quando ele vê isso aqui ele vai pegar isso aqui o usuário e-mail e vai falar assim qual que é o tipo aqui é o usuário e-mail é como se eu fizesse isso aqui entendeu mas em vez do conjunto o conjunto aqui eu posso usar várias vezes para várias coisas como se fosse realmente uma variável dentro do meu tipo o meu conjunto agora ele virou esse tipo aqui do tipo conjunto um conjunto de usuários e-mails se eu fizer se eu passar o mouse aqui dá para você ver o tipo desse cara aqui do conjunto é um conjunto de usuários e-mail se eu ver os atributos dele olha lá ele tem uma lista que é um array de usuários e-mail então se eu pegar minha lista aqui e ver o que ele vai recomendar aqui são exatamente os métodos do array e se eu olhar o primeiro argumento o primeiro item lá da minha lista ele está recomendando exatamente o que eu declarei que é do usuário e-mail se eu fizesse por exemplo vídeo de usuário e-mail aqui eu posso falar que é um conjunto de string eu pegar aqui o primeiro argumento se eu ver aqui ele vai recomendar as coisas de string aí ele vai falar que a minha lista é um array de string então meu item 0 aqui nem sei se eu consigo olhar isso aqui só passando o mouse é o meu item 0 é uma string beleza galera aí aqui ó embaixo quando eu declarei aqui se for um conjunto de string eu posso passar uma string aqui e vai aceitar se eu falar que é um conjunto de número ele vai reclamar que esse cara aqui ó o string não é um número por quê? porque eu sei que ele está esperando uma lista por causa do meu tipo conjunto aqui com o tipo que eu declarei aqui no caso que é número número e número é por que esse cara aqui é útil? por exemplo ontem quem fez a API lá do 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 clima aqui reparou que a gente pelo menos o meu exemplo que eu fiz aqui eu chamei dois endpoints os dois endpoints um voltava uma lista o outro voltava só o detalhe de agora vocês vão reparar aqui no caso eu não declarei todas as propriedades mas se você olhar lá o que o que a lista volta a gente pode até olhar aqui pegar aqui o endpoint certinho isso aqui é o que a lista volta isso aqui é o que o o detalhe volta o detalhe ele volta a coordenada o clima o main aqui a visibilidade a lista ele volta várias coisas parecidas por exemplo o error o clouds o wind só que ele volta dentro desse desse list aqui e isso ficou muito parecido com o que a gente com o que a gente fez aqui que é ter um conjunto aqui e com uma lista então aqui no nosso caso quando eu defini o tipo do API response e defini o tipo aqui do API forecast talvez a nossa lista aqui pode ser só esse tipo aqui de cima assim não sei se alguém chegou a fazer desse jeito aqui e eu não sei se é exatamente igual mas como ele é bem parecido eu vou deixar assim e às vezes eu posso até ter um response aqui falando assim o tipo aqui do meu do meu forecast eu tenho um API forecast response eu posso ter um API list response onde ele vai ter um tipo aqui essa response aqui realmente esse nome aqui ele é só uma variável que existe só nesse escopo aqui então pode ser o que você quiser você vai ver muita gente fazendo é botando um T aqui que é só realmente como se fosse uma variável pra não confundir que é um tipo que existe em outro lugar então eu vou botar um T aqui eu falo assim o meu API list response ele é um T ele é uma lista de T aí quando eu chegar aqui embaixo e falar aqui do meu tipo eu vou falar assim o meu API response list response uma lista de APIs response beleza? aí aqui embaixo a mesma coisa o meu API list response é uma lista do API response eu não tenho certeza se os chips são exatamente iguais mas eu acho que são e eu acho que do jeito que tá aqui ele já vai rodar deixa eu ver se ele se eu vou precisar de ajustar mais algum tipo ou se direto ele vai rodar é, ele falou que o DT ali não existe é porque no primeiro caso aqui eu não tinha eu não tinha declarado o DT mas a gente usou no segundo então eu vou botar o DT aqui que é o number ele vem no primeiro aqui não vem? no caso desse cara aqui olha lá ele tem o DT também aí funcionou beleza galera? alguma dúvida aí? tô indo rápido demais? tá tranquilo tá bom sucesso então aqui a gente já passou a maioria dos chips complexos vão ter mais alguns eu vou botar o link ali no 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 Ridge se vocês quiserem dar uma olhada em outros mas a maioria dos chips complexos que vão cair são exatamente esses e agora eu já dei uma adaptada aqui usando os chips complexos então agora vai começar realmente a gente já programar aqui o o que a gente tá propondo aqui eu sei que cada pessoa usou uma API diferente aí a maioria das pessoas usou essa mesma API o então quem usou outra API vai ter que usar um pouco de criatividade aí porque o o Dreamake propôs coisas em cima dessa API aqui é uma coisa que a galera começou a usar lá na outra vez que a gente fez esse bootcamp e que é legal fazer é realmente botar alguns inputs aqui porque o dashboard por mais que ele dá pra você elaborar bastante aqui usando só os dados que estão vindo ter alguns inputs aqui realmente deixa ele primeiro é interativo dá pra pessoa conseguir buscar algum dado que ela realmente quer e outra coisa é deixar ele mais vivo assim né você vai ter que conseguir mostrar coisas ontem eu tinha até dado a dica lá de tentar dar um guess na API a cada x tempo aí dá pra você usar um set interval do set interval do javascript aqui que dá pra você definir um callback um tempo ali pra ele que vai rodar aquele callback de tanto e tanto tempo então dá pra ser um get na API de tanto e tanto tempo mas a coisa que a gente pode fazer aqui agora é botar um input pra selecionar a cidade porque na minha na minha requisição aqui eu defini o de fora lá hardcoded se eu voltar aqui no código tem aqui o de fora hardcoded e isso não é legal né às vezes ainda mais se você for botar online esse dashboard aí dá pra você botar pra pessoa escolher a cidade alguns outros dados que ele te deixa aqui é você poder selecionar a língua a unidade aqui o método que eu tenho em Imperial eu acho né que vai botar aí Fahrenheit eu acho que o mais legal de todos é realmente a cidade que tem uma busca lá e fazer cidade a primeira coisa que você pode fazer é aqui eu vou só começar mas o desafio vai ser realmente vocês continuarem isso aqui de tarde é pegar esse dado aqui e vir do estado vou só fazer isso aqui pro primeiro aqui só um pouquinho aqui no caso eu vou chamar Missing aqui de se ele não ajuda de fora vou botar aqui no 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 meu no meu no meu URL quem não tá familiarizado com esse tipo aqui de declaração é o eu posso botar o fazer uma query string aqui que é botar o acento nunca lembro o nome desse acento esse acento é o contrário que não é agudo o acento grave isso aí e aqui dentro eu posso botar o o cifrão aqui entre parênteses eu posso passar variáveis aqui então por exemplo se eu tivesse meu meu API bom API ID e esse númerozão aqui eu posso botar ele aqui do lado de fora e simplificar e deixar um pouco mais claro aqui o meu o meu código aqui o que que ele tá usando é quem tá usando aí o Axios você não precisa nem fazer isso aqui você o próprio Axios já te deixa passar um um objeto lá no config que você tem o acho que é parâns eu tô escrevendo aqui mas não vou usar porque é quem tá usando o Axios você pode passar o parâns aí você consegue definir um objeto aqui que tem o Siri tem as coisas todas no caso aqui seria o Q né aqui igual a o Ju de fora ele já vai montar essa URL aqui completa você só precisa definir a primeira parte aqui ele consegue montar o resto da URL só passando pelos parâns aqui parâns é beleza o aqui eu posso definir a Siri aqui mas o que acontece no caso se por exemplo você deixar seu seu quando a pessoa entrar lá e não tiver nenhum dado talvez o Siri aqui vai tá em branco então ao invés de escrever o Ju de fora já sabe que a gente pode definir aqui que é uma string e ele já vai saber que é uma string aqui mesmo sem sem ter aqui ele vai reclamar aqui no caso porque ele tá falando que ele não tava sendo usado sem ter atribuído nada então vou botar aqui realmente o Ju de fora aí ele consegue ter um valor aqui beleza agora já dá pra eu pegar meu URL aqui e pegar esses valores só que aqui meus valores estão aqui e o ideal seria que eles estivessem no estado né então vamos pegar aqui e botar lá no meu estado lá coisas novas então no meu estado lá eu tenho esses valores aqui que eu já tinha definido ontem então vamos botar só um valor a mais aqui que é o Siri que é uma string é beleza agora eu tenho coisas a mais no meu estado no meu estado aqui no caso em vez de botar que ele é opcional igual eu tinha feito no outro eu vou definir aqui um valor inicial pra ele que é um valor vazio ou pode ser um Ju de fora mesmo só pra nosso dashboard continuar funcionando ele de jeito que ele tá e aqui em vez de consumir desse variável local eu vou consumir lá no meu estado dis.state .city então isso aqui agora não faz mais sentido e meu app id ali eu posso tirar ele fora eu vou usar ele aqui também embaixo calma aí beleza aqui no caso eu só mudei variáveis de lugar eu não fiz nada novo assim e nada muito complexo se você vier aqui no dashboard ele tem que estar funcionando do mesmo jeito porque o que aconteceu ele tá só pegando as variáveis lá ele fez os mesmos requests e só mudei de lugar as variáveis só que meu city.state aqui ele tá padrãozão lá ele tá travado em Ju de Fora aí que entra o nosso input lá pra mudar ele só que essa parte aí eu não vou fazer não eu vou deixar pra vocês fazerem porque vai ter alguns algumas pedras no meio do caminho aí que vão ser legais vocês fazerem outra coisa que dá pra vocês fazerem aqui o que eu tinha recomendado ontem é o passar esse no mesmo jeito que a gente fez aqui componente virar realmente um componente passar esse cara aqui pra um componente que tá de dentro e é bem legal porque esses componentes aqui são bem visuais então se você gerar realmente um componente dá pra você até usar em outros projetos e talvez fazer essa barra aqui fazer só passar como props lá a barra ou linha deixar a galera conferir é realmente o que eu tinha falado ontem que se você olhar esse gráfico aqui dá pra você ver que hoje tá bem mais fresco que ontem ontem tava indo até 30 e pouco agora já tá indo só 26 o e outra coisa que é legal você pegar aqui pra fazer de tarde é botar um estado de loading no nosso componente aqui o se você olhar aqui no nosso código o jeito que a gente fez ontem lá deixa eu pegar aqui é eu tinha feito que o que essa resposta aqui é opcional e eu tinha feito aqui que o o gráfico lá ele começa vazio e quando chega a resposta da API ele vai e preenche os dados só que se você vier aqui no nosso dashboard ele começa em branco meio estranho assim né tá escrito undefined graus aqui e depois ele vai e preenche ou ou raramente alguém vai chegar e vai ver assim esse aqui mas por exemplo a API estiver um pouco mais lenta o cara estiver na conexão bem ruim ele vai ficar um bom tempo aqui com esse escrito undefined graus aqui e esse gráfico em branco aqui isso é bem feio né então talvez aqui enquanto enquanto a gente está no estado de load aqui por exemplo eu dei o gud de mount lá eu posso ter lá no meu no meu state um load do tipo booleano e esse cara aqui ele pode definir lá alguma alteração na minha view aí o loading começa o loading começa como falso e o que está reclamando aqui é só o delay do do compilador aí o o loading começa como falso e aqui quando eu faço a minha a minha requisição eu posso dar um 3.7 state loading e quando ele faz essas requisições aqui ele ele além de setar como a resposta ele pode setar o load como falso tirar o estado lá só que tem o detalhe aqui eu fiz duas requisições diferentes não sei se todo mundo fez duas requisições ou eu fiz só uma aqui eu fiz duas requisições eu teria que lidar com um loading dessa e um loading dessa talvez para mostrar um loadingzinho lá em cima só ocultar o que eu não tenho dado ou também no caso eu posso transformar tudo em uma requisição só fazer aqui nesse caso aqui principalmente dessa API aqui porque esse cara essa é a requisição aqui ela só está pegando os dados mais novos e essa aqui está pegando todos os dados então esse dado aqui talvez está incluído no dado aqui de baixo mostrar ele em vez de mostrar esse cara aqui e aqui embaixo eu posso pegar aquele loading lá e mostrar e tipo assim ocultar os dados aqui né se if disk.state .loading retornar por exemplo seria um um componente aqui de loading eu não acho que não tem um componente de loading disponível aqui pode só retornar no caso aqui ele vai só ah eu dei o set state no loading true mas eu tirei o set state de loading false então vou botar aqui o loading eu estou fazendo isso aqui mas vocês vão ver que na verdade vai ficar até um pouco pior porque ele começa a tela agora começa a tela todo em branco e do nada mostra os componentes eu acho que eles tem uma animaçãozinha leve aqui que é até legal porque ele já vai mostrar uma animaçãozinha com os os valores definidos só que o ideal seria realmente se tivesse um loading ou ocultar só o componente que você não tem os dados isso é algumas dicas que você pode fazer de tarde para deixar a sua aplicação mais elaborada eu acho que é isso galera eu já dei um caminho das pedras bem grande aqui até porque eu já botei a cidade lá no estado agora é realmente pegar o input esse componente eu acho que tem o material o material UI instalado que esse esse dashboard que a gente pegou ele já vem com o material UI instalado ele usa o material UI eu não estou achando aqui eu estou achando só o é esse cara aqui mesmo ele tem o material UI instalado aqui só que eu acho que é uma versão um pouco mais antiga porque é o que esse dashboard usava o material UI para quem não sabe é uma biblioteca de componentes do React que é bem tranquilo de usar então se você vier aqui acho que é só você vir no get started aí tem os componentes aqui embaixo você tem uma lista de componentes já todos prontos no caso o ideal seria você usar o input tem o o text field você pode digitar aqui por exemplo o juiz de fora lá você adapta para realmente preencher o dado lá no nosso URL e fazer aquela requisição já mostrando um loading quando a pessoa digitar e você pode usar também mas não é o ideal o select para ele ter algumas cidades pré-definidas aqui por exemplo a juiz de fora Belo Horizonte e essa barbacena ele escolhe algumas cidades ele pode escolher cidades de outros países você pode botar essa API é bem grande dá para você botar bastante cidades mas eu acho que o ideal mesmo é você pegar um text field aqui e conseguir mostrar aí você vai além porque tem um outro detalhe se você pode mostrar o usando o text field a pessoa pode digitar alguma cidade que não existe aqui e se ela digitar uma cidade que não existe você vai começar a cair em casos que esse dado aqui já está mentindo ele está retornando um dado aqui eu nem sei que na verdade o que a API responde o que acontece se eu botar uma cidade que não existe vai retornar o dado ele vai retornar o 404 aqui com a mensagem então aí aquele tipo já começa a variar ele já é um tipo já começa aquele objeto a API vai retornar coisas que não são o que aquele objeto está esperando e aí você começa a poder usar aqueles tipos variáveis lá de falar assim esse API aqui pode retornar isso aqui ou pode retornar aquilo lá você pode dependendo de uma cidade isso é caso que eu não cheguei mas alguma cidade vai ter mais dados ainda mais você pegar umas cidades maiores sei lá Londres Nova York que são os exemplos dele talvez você vai conseguir mais dados do que realmente os que estão vindo para o Rio de Fora aí você vai começar a ter botar usar o pique lá por exemplo falar assim essa cidade pode ter isso pode ter isso mas é isso aí galera hoje eu prometi que eu não ia correr eu não ia pegar vocês por bastante tempo a ideia é realmente vocês de tarde fazendo esses desafios propostos usando aquelas coisas que vocês pegaram hoje essa parte dos itens complexos aqui não estava comitada lá mas agora já está se vocês quiserem dar uma olhada lá e tirar alguma dúvida está lá no repositório já está tanto naquele branch que eu criei ontem para um código de ontem quanto no master lá já tem esse código aqui também vocês tem alguma dúvida aí antes da gente começar botar a mão no código o Leslie mandou aqui um componente de load que é esse aqui realmente é o melhor de todos vou botar ele aqui ele com certeza é o componente de load que a gente mais mais consegue ver está lá está lá carregando está muito lento aqui está muito rápido quer dizer se você vier aqui se você quiser trabalhar com load você consegue vir aqui no network e fazer um slow 3G aqui que ele vai dar uma ele vai deixar vai dar uma uma apertada aqui na conexão para ficar mais tempo aqui para fazer o request vai dar um um delay nela aí realmente você vai conseguir ver o loading o loading bonito que o Leslie mandou aí beleza galera alguém quer tirar alguma dúvida aí antes de ou no chat aí ou falar aí no microfone isso aí é o que ele já mandou ali bora começar então bora começar de tarde a gente vai voltar para tirar dúvida como o desafio ficou de realmente publicar essa parada que talvez vão surgir algumas dúvidas na hora que vocês forem publicar a gente está aí para ajudar durante o dia mas como o desafio você pode mandar até de noite assim então depois do nosso encontro aqui eu não vou pegar para publicar aqui mas a gente pode tirar algumas dúvidas antes de publicar então é isso aí galera além disso não se limitem ao segundo encontro podem perguntar no chat ontem teve gente que ficou com medo de perguntar a ideia a pergunta parecer boba não tem isso de pergunta boba pode perguntar o que você quiser até de coisas que a gente não explicou que se você caiu num erro lá a galera às vezes tem um pouco de medo de erros começa a ver erros e acham que está fazendo coisa errada realmente não precisa ter esse medo quem está programando todo dia sabe que você vai encontrar erro o dia inteiro todo dia o negócio é realmente você começar a entender eles e às vezes é muito melhor se alguém que já encontrou aquele erro para te ajudar do que realmente você tentar decifrar o que aquele erro está querendo te falar Barak Tiago eu passei para amanhã o prazo para entregar o projeto ah, melhor ainda é claro dei aqui para o pessoal porque tem algumas pessoas não vão poder participar de tarde agora e eu vou fazer o seguinte pessoal eu vou alterar o evento na plataforma do Google lá para marcar que ele já está encerrado lá só para ele poder me liberar de baixar o primeiro vídeo e aí de repente hoje depois do último encontro no comecinho da noite eu já mando o e-mail para todo mundo que participou e que não participou com todos os vídeos o primeiro vídeo o vídeo de ontem de tarde esse vídeo agora e o próximo vídeo também é, a gente acabou gravando lá mas travou porque só libera os vídeos depois que o evento termina então como ainda está na data lá isso, aí entre pelo link do Slack lá que é o link que fez a entrada agora mesmo esse mesmo link beleza? então beleza moçada manda brasa nos códigos aí bora botar a mão na massa aí valeu, galera é isso aí